In the grim darkness of the 41st millennium, só tem treta. Hello everybody, bem-vindos ao canal, eu sou o Jason Gunner. E eu sou o Ruivo. E aí, vamos trocar uma ideia de games? E galera, antes de qualquer coisa, eu quero avisar a vocês que durante o mês de junho eu estarei no Brasil. Isso significa que eu não vou conseguir editar nenhum vídeo enquanto eu estiver por lá. Mas eu deixei preparado três vídeos pra vocês poderem acompanhar aqui no canal durante a minha viagem. Isso principalmente afeta os nossos membros do canal, porque se você está entrando como membro após o lançamento desse vídeo, pelos próximos dois outros vídeos, o seu nome ainda não vai estar no Hall da Fama. Mas não se preocupem, novos Stormbringers, assim que eu voltar pra Finlândia nos próximos vídeos do canal, após os próximos dois vídeos depois do lançamento desse, o seu nome será falado aqui no nosso Hall da Fama dos Stormbringers. Beleza? Falando dos Stormbringers, estamos quase batendo 40 membros, galera. E aqui vem eles. Começando pelos nossos tenentes. Vinícius Matos, Robert William, Adelson Barros e Alisson. Agora vamos aos nossos sargentos. Arthur Garcia, Antônio Viana, Alisson Eduardo, Zaktir, Death Corps of Kriegs. Esse é bom, hein, velho? E agora é a hora dos nossos Battle Brothers. Os seus Chapter Masters estão muito orgulhosos de vocês. E vocês são a razão do Império ainda estar de pé. Agora, da fim de entrar pro Space Marine Chapter mais lendário do Império, proteger a humanidade das maiores ameaças que a galáxia tem a oferecer, participar do melhor grupo do WhatsApp desse lado do Warp, e de quebra dar um apoio extra ao canal e a série Explicando Warhammer 4K, cada tier dentro do programa de membros tem várias vantagens incríveis, além de você estar ajudando na meta de conteúdo do canal. A cada 200 membros, nós vamos adicionar um novo vídeo da série Explicando Warhammer na grade mensal. Dois vídeos são garantidos por mês, mas a cada 200 membros, nós vamos adicionar mais um vídeo da série Explicando Warhammer no mês, até um máximo de oito vídeos mensais da série Explicando Warhammer. Pensa só quanto lore vai ter em oito vídeos no mês. Mas nunca se esqueçam, o principal é tê-los aqui assistindo os vídeos com a gente e interagindo comigo com o Warp, beleza? Agora chegou a hora, galera. Pegue algo legal pra comer, algo legal pra beber, sente-se confortavelmente, que pelas próximas duas horas nós vamos falar sobre os filhos do Imperador e de sua grande cruzada pelas estrelas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eles, os filhos do Imperador, os mais O.P. dentro dos O.P., os 20, ou 21, ou 19, super soldados geneticamente modificados pelo Imperador. Vamos falar dos Primarkas, ou como são ditos em inglês, Primarks. Iremos contar de forma mais ou menos resumida a história de cada um dos 20 Primarks, indo desde sua infância ao descobrimento pelo Imperador até a grande cruzada. Mas antes, algumas coisas têm que ser explicadas. Primeiramente, como falamos no último episódio, os Primarks foram feitos com o intuito de serem os generais do Imperador em sua grande cruzada pelas estrelas. E pra ser um general, você precisa de um exército pra... generar. Eu sei que é como andar, eu sei, mas eu não me aguentei. O exército de cada Primark é uma legião de Space Marines, que se vocês se lembram, foram criadas especialmente para cada um dos Primarks. Space Marines esses que todo mundo conhece, que falamos no último episódio, e que no geral são os soldados que sempre vemos nos jogos, animações e em basicamente quase toda a arte de 4K. Ainda vamos explicar futuramente como se faz um Primark com todo o processo bem detalhadinho. Mas antes disso, cada Primark tem a sua legião com milhares, se não dezenas de milhares, ou às vezes centenas de milhares de super soldados, dependendo da época. Então vamos falar sobre o Primark, qual a legião que ele comanda, mas sem entrar em detalhes sobre os Space Marines de sua legião. Acredito que no episódio 10 demos uma boa ideia sobre cada legião, e não faltarão oportunidades para falar com mais profundidade sobre cada uma delas. Então nesse episódio vamos focar na história do Primark. Segundo, vamos fazer um pequeno recap na criação dessa criançada toda. Quando o Imperador estava fazendo um projeto Primark, ele pediu a ajuda de sua amiga perpétua, Erda. Lembram dela? Ela era uma geneticista super habilidosa que auxiliou na criação de todos os Primarkas, com o Imperador inclusive pegando os genes dela para combinar com os dele, para formar seus... filhos. Fazendo de Erda, tecnicamente, a mãe dos nossos 20 Primarkas. Intimo. Mas nem tudo é o que parece. E ao descobrir o futuro que estava planejado para essas crianças, Erda tenta salvar eles ao abrir um vórtex para o Warp. Ah, pausa, pausa, peraí, peraí, peraí. Ô produção, tá certo isso aqui? A mulher quis salvar os filhos dela do Imperador jogando eles no inferno? Sim, sim, isso mesmo. Tá, tá, mas eles eram bebês. É, tá correto sim. Tá certo? Tá correto sim, pode continuar. Tá, 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 vou continuar, mas... Mas que cara... Corta! Que teve como consequência espalhar cada cápsula por um lugar diferente no espaço, com cada um indo para um mundo humano diferente, fazendo com que cada Primarka tivesse uma criação bem diferente dos outros, gerando pessoas com virtudes e defeitos distintos. E por cada Primarka ter ido parar em um mundo diferente, o Imperador fez questão de ir atrás de cada um deles pessoalmente. E todo esse processo de busca, conquista de mundos, exterminação de várias raças alienígenas e muito mais por toda a galáxia ficou conhecido como a Grande Cruzada. Cada um dos 20 Primarkas tinha um número associado à sua legião, indo desde o 1 ao 20, em números romanos. Porém, eles não foram encontrados nessa ordem. Aqui no vídeo vamos falar deles na ordem em que foram encontrados para facilitar não apenas o entendimento, mas também a organização da linha do tempo. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo começo. O primeiro Primarka a ser encontrado. Esse foi... Horus Lupercal Não se engane. Eu sou o Warmaster, o decreto do Imperador. Eu não posso falhar com ele. Eu não posso cometer erros. Primark dos Lunawolfs, depois renomeados para Sons of Horus, ou Filhos de Horus. Eles são a 16ª Legião. Descoberto no ano 801 do milênio 30. Planeta Ktonia. Começo da vida. Quando Horus foi sugado pelo Warp e arremessado pelo espaço-tempo, a sua cápsula caiu a um planeta chamado Ktonia, que era relativamente próximo do Sistema Solar. Quem o achou foi o líder de uma gangue chamado Kagadon. E como eles apenas encontraram um bebê dentro de uma cápsula no meio do nada, eles deram a ele o nome de Clark K... Opa. Nergwe. Que basicamente significa Clark K... Não. Sem nome. Significa sem nome. Ele ficou assim por muito tempo devido a algo cultural do planeta. Lá as pessoas tinham que merecer os seus nomes após batalhas árduas ou matarem algo desafiador. A infância do Horus foi relativamente ativa, visto que o planeta estava em constante estado de guerra. Guerras essas subterrâneas de facções. Sim, a guerra no planeta era quase que totalmente feita no subsolo, visto que era um planeta que foi minerado até não sobrar mais nada durante a era da tecnologia, que a gente já comentou aqui no canal. Então, o planeta inteiro era cheio de túnel que iam literalmente de um lado ao outro. Mas a vida do nosso futuro Primark estava prestes a mudar para sempre com a chegada de uns seres humanoides bem robotizados, os Mechanicus, que citamos no episódio anterior. Um grupo apareceu no planeta procurando por fragmentos de STCs. Nurgwe estava por lá e não pensou duas vezes. Desceu a pancada em quem deu e quando viu que a treta estava pesada demais acabou picando a mula. Esperte-se, rapaz. Quando ele voltou para o papai Kagedon falando que tinha matado algo finalmente e que agora ele poderia receber um nome de verdade, o pai dele apenas virou para ele e disse Ele então deu um sermão feio no moleque, falando que ele tinha sido muito besta e tinha feito algo muito arriscado e que muito provavelmente tinha exposto o lar subterrâneo da tribo. E não deu outra. Não se passou muito tempo e os Mechanicus começaram a cavar logo em cima da vila, fazendo o teto colapsar e começar a matar muita gente. Daí, o Kagedon viu o que estava acontecendo e disse para o seu filhinho o matar, para assim conseguir um nome. E assim ele fez. O moleque matou o pai dele e magicamente começou a receber memórias da galáxia, de tecnologias, dele mesmo. O corpo dele começou a crescer. E quando os Mechanicus encontraram o moleque, ele já não era mais moleque. Agora ele era um Primark e se autoproclamou Horus. Segundo ele mesmo, depois da sua descoberta, ele foi trazido de Ketonia direto para a Terra juntamente com outros sobreviventes de sua tribo e do planeta. Chegando aqui, foi recebido com flores, festas, se ajoelhou ao Imperador e jurou servir a ele. Mas também tem relatos que dizem que ele não foi trazido, mas sim que ele veio sozinho. E isso é uma das muitas armadilhas da Lorde 40k. Então, é bom resolver agora do que mais pra frente. Nós vamos pegar as informações mais atualizadas sobre um assunto sempre que pudermos. E nesse caso, a história que vamos contar é a mais recente, de que ele foi trazido para a Terra. essa informação está em um livro de 2019, enquanto onde fala que ele veio sozinho está em um livro de 2012. Ok? Fechando esses parênteses, vamos prosseguir. Horus foi o primeiro primarca a ser descoberto no ano 801 do milênio 30. Devido a isso, ele se tornou o mais poderoso de todos os primarcas, já que ele estava sendo treinado e criado desde criança ao lado do Imperador. Sim, um tema muito comum nisso são crianças de 7 a 9 anos que já tem 2 metros e 20 de altura. Vai entender. Enfim, durante 18 anos ele foi o único a ser descoberto. E durante esse tempo, toda uma amizade entre ele e o Imperador cresceu a cada dia que se passava. Ao ponto de Horus ter sob seu comando a força total do Império. E ambos salvaram a vida um do outro em diversas batalhas. como no Cerco de Raelis, onde os dois lutaram costa a costa. E no planeta Gorro, quando Horus salvou a vida do Imperador ao matar um orque furioso. Com o tempo, mais primarcas foram sendo encontrados. O primeiro, após Horus, foi um cara chamado Limão Russo... Limão Russo... Limão Russo... Que Horus se referia como um selvagem em um tom negativo, mas com uma pitada de inveja. Mas, tirando isso, ele seguiu o Imperador e suas ordens sem pestanejar. E até se deu relativamente bem com o Russo com o tempo. Amando o Imperador. Mas ok. Horus na Grande Cruzada Conforme a Grande Cruzada do Imperador continuava, Horus se provava a cada dia um estrategista melhor. Um gênio até. Ele sabia exatamente onde colocar as tropas e pra onde mandar suprimentos. Ele era basicamente igual aos jogadores profissionais de StarCraft 2 que fazem tudo tão rápido que não dá nem pra entender o que tá acontecendo. Ele não mostrava nenhum pingo de piedade a quem ia contra o Imperador, mas sabia poupar os inocentes. Um dia, o Imperador partiu pra procurar os outros Primarks e deixou o comando para o Horus pelo menos por um tempo enquanto o Imperador ia buscar o resto da molecada nas creches espalhadas pela galáxia. Após um evento conhecido como a Cruzada de Ulannor, quando o Império Orc enorme foi derrotado, o Imperador considerou isso a maior vitória de Horus e viu que ele era merecedor de parte do controle da Grande Cruzada, recebendo assim o posto de War Master, o mestre da guerra, o maior posto oficial perdendo em liderança apenas para o Imperador, o que lhe dava liderança sobre qualquer força imperial. Mas isso afetou o relacionamento dele com alguns de seus outros irmãos, dos quais tivemos quatro reações diferentes. Vamos listar agora o que cada um dos outros Primarks que haviam sido encontrados achou dessa decisão. pois quando o Horus conseguiu esse posto, nem todos haviam sido encontrados ainda. Sabemos que vai ser muita coisa, mas não vamos entrar em detalhes sobre esses Primarks agora. Vamos apenas colocar eles em uma listinha para que você já tenha uma ideia do que vai acontecer. Três deles, conhecidos como Angron, Perturabo e Conrad Curse, respectivamente, o Bravo, o Birrento e o Batman, se acharam muito mais merecedores do título que o Horus e por vezes simplesmente não obedeceu o cara. Outros dois irmãos, Lehman Russ e Lionel Janssen, respectivamente, o Lobinho e o Rei Arthur, aceitaram de braços abertos a promoção do seu irmão, embora tivessem um pouquinho de ciúme guardado. Os que aceitaram, sem questionar, mais por causa da hierarquia militar e pelo dever, foram Robute Gilliman, Jagatai Khan e Ferris Menes, ou o Smurf, o Motoqueiro e o Mão de Ferro, literalmente, Ferris Menes, Mão de Ferro em latim. Oh, de dobro e sua criatividade, né? E tiveram os que chegaram até mesmo a se curvar para Horus de tanto respeito que tinham pelo cara. Esses foram Fulgrim, Mortarion, Sanguíneos, Lorgard e Rogaldorn, também conhecidos como Solindo, o Cascão, literalmente um anjo, literalmente um herege e o cara que literalmente nunca mentiu. Esses últimos foram os que mais se aproximaram de Horus e viraram seus mais confiados amigos. Eu sei que nós falamos quatro reações, mas a verdade tem uma quinta. Essa reação foi mais ou menos assim. Eu sei o que você fazia com a minha legião antes de eu chegar e eu sei que na verdade você é um grande fila de uma... Sentimento autorado por Corvus Corex, o Corvo. Mais uma vez, literalmente o Corvo, Corvus Corex, o Corvo, em latim. Caramba de W. Até os Primarchs, até que os Primarchs você faz isso. Mas voltando ao Horus Loopercal, nos últimos anos da Grande Cruzada, o Horus fez o que todo irmão mais velho faz. Incentivou a porradaria e competição entre os irmãos para descobrir quais seriam os mais fortes a fim de melhorar as suas habilidades de luta e ajudar a melhorar as suas respectivas tropas. E após uma de várias campanhas lançadas por Horus, em específico, aqui ele encontrou os Interax, que foram uma sociedade humana que não aderiu aos conceitos e dogmas do Império que nós vamos falar no próximo vídeo, que ele exerceu parte do seu direito dado pelo próprio Imperador e renomeou a sua legião de Space Marines, que antes eram conhecidos como os Luna Wolves ou os Lobos da Lua, e a partir daí ficaram conhecidos como os Sons of Horus, os Filhos de Horus. Nada megalomaníaco. Mas megalomania de lado, agora é hora de falar do próximo Primark. Lehman Russ Forge os seus pensamentos no molde da sua vontade. Primarca da Sexta Legião, a Rota, que mudou o seu nome posteriormente para Space Wolves, Lobos do Espaço, descoberto no ano 819, milênio 30, planeta Fenris. Começo da Vida Nosso pequeno menino lobo aterrissou em um planeta em um ponto longínquo do nordeste da galáxia, em um remoto mundo congelado chamado Fenris. Ele foi adotado por uma mamãezinha tradicional de Fenris, que criou ele juntamente a seus dois irmãos, Freck e Gery. Porém, o inverno veio mais forte do que o esperado, e sua família precisou atacar uma vila para conseguir comida. Os aldeões atacaram sua família, e Lima não deixou barato, atacando eles ferozmente. O suficiente para todos o seu bando saírem vivos. Porém, o rei do povo ao qual esse vilarejo pertencia, chamado Tanger, rei de Russ, enviou um grupo para exterminar a família do nosso futuro primarca. O grupo de extermínio teve sucesso e matou muitos da família de Lima, incluindo sua mãe e um dos seus irmãos. Agora é uma ótima hora para contar isso. Sua família inteira era composta de lobos. Sim? Lima foi adotado por lobos e viveu sua vida até esse momento como um lobo. Nesse ataque, Lima resistiu a muitos golpes de flechas envenenadas e lâminas afiadas, até que conseguiram amarrar o garoto e levar ele até o rei Tanger, onde o garoto se provou ser mais do que só um lobo. Vivendo entre os humanos pela primeira vez, ele rapidamente aprendeu suas habilidades e mostrou uma aptidão natural nos caminhos dos guerreiros. Ele aprendeu a falar enquanto mestrava as suas várias armas brancas como espadas e machados. Também aprendeu várias partes da cultura como gritos de guerra, canções e ele percebeu algo sobre si. Ele era mais humano que lobo, mas também era superior aos dois. Com o tempo, o garoto lobo se civilizou o suficiente para que o próprio rei lhe desse um nome. Esse nome foi Lima, do povo de Russ. Logo, Lima, Russ. Histórias foram sendo criadas com o passar dos anos sobre Lima. Como que ele poderia derrotar exércitos inteiros sem nenhum arranhão, arrancar árvores por inteiro do chão e colocá-las nos ombros, lutar contra mamutes fenrisianos, os levando ao chão. Até que o rei Tanger veio a falecer e não houve questionamento sobre quem deveria ser sucessor. O menino lobo, o agora rei Lima, Russ. Ele era dito como sendo o melhor dos líderes. Ninguém conseguia derrotar ele e não demorou muito para tal as histórias chegarem ao ouvido dele mesmo, o imperador da humanidade, que foi pessoalmente a Fenris, pois ele tinha certeza que esses contos eram defeitos de um primarca. Ao chegar em Fenris, ele estava oculto com um disfarce que basicamente era um pano por cima de sua armadura dourada. Algo que eu pessoalmente não acho tão discreto, mas enfim. Também é dito que ele estava sob runas de disfarce e confusão, o que explicaria ele chegar no lugar e as pessoas não reconhecerem ele. Só que Liman nem sequer ligou para quando o imperador chegou. Ao invés de ser cordial, Russ desafiou o imperador para várias provas. A primeira dessas competições foi uma competição de quem come mais e o imperador perdeu essa aí. A segunda foi uma de quem bebe mais cerveja e o imperador também perdeu essa aí. A terceira foi um combate, pois Russ afirmou que poderia derrotar o imperador em uma luta. Então, após horas de uma porradaria intensa, o imperador perdeu a paciência, decidiu que isso aí era besteira demais e ele decidiu dar uma pequena lapada na cara do Liman com a sua luva dourada, derrotando o cara na hora. Lá, ele admitiu a derrota e se tornou devoto ao imperador. O único outro Primark que havia sido descoberto na época era o Horus, o qual o Liman percebeu o ciúme que o seu irmão tinha por causa das suas maneiras mais animalescas, mas mesmo sabendo disso, Russ estava disposto a ser o seu amigo, querendo até mesmo lutar contra ele de forma amistosa. Após ter sido resgatado, algumas semanas depois ele foi colocado sob comando da sua legião de Space Marines e assim a rota virou os Space Wolves. Ele então recebeu uma armadura reforçada e abençoada, assim como uma espada que possui muitas lendas a respeito, mas nada confirmado. E assim ele se juntou à Grande Cruzada. Liman Russ na Grande Cruzada O Liman não demorou muito para adquirir uma reputação de ser feroz e preciso em batalha, assim como levemente instável como guerreiro e líder. Pelo menos é o que dizem, né? Após uma campanha que durou 5 anos que ficou conhecida como a Campanha da Roda de Fogo onde bilhões de orcs foram mortos e aproximadamente um terço dos Space Wolves morreram, Russ foi condecorado por sua vitória com dois presentes. O primeiro foi uma fortaleza monastério conhecida como The Fang ou a Garra que foi construída em Fenris e o segundo presente foi a Lança de Russ que foi uma lança forjada pelo próprio Imperador durante a Era do Conflito e possui uma fração do poder do próprio Imperador embutida nela. Um poder curioso sobre essa arma é que ao perfurar alguém ela ilumina a pessoa mostrando a ela alguma verdade sobre si porém devido a uma aura estranha emanando da lança Russ nunca a usou em batalha e mesmo que ele perdesse ou esquecesse ela em algum lugar ela sempre misteriosamente voltava para o seu lado essa arma seria usada em uma batalha específica mas isso é um assunto para outro vídeo durante a Grande Cruzada Liman Russ quase não viu o Imperador e recebia quase toda a sua tutoria do nosso camarada malcador o Sid Light o Marqueteiro fazendo com que os dois virassem bons amigos houveram três ocasiões em específico que valem a pena citar sobre Liman Russ na Grande Cruzada a primeira foi uma batalha no planeta chamado Dulan Russ decidiu atacar esse planeta com toda a sua legião porque o líder planetário insultou Liman e sua honra então ele levou para o lado pessoal e chamou seu irmão Lion L. Johnson e sua legião os Dark Angels ou Anjos Sombrios como reforço após uma árdua batalha Liman finalmente chegou no local onde o líder planetário estava Liman finalmente teria sua vingança se Lion não tivesse decapitado o líder assim que Liman entrou na sala Liman ficou puto com Lion tendo basicamente roubado a kill dele e eles começaram a lutar entre si uma luta que durou literalmente sete dias inteiros até que Russ percebeu o quão infantil essa luta era e começou a rir o que deixou Lion bem zangado já que ele pensou que seu irmão parte lobo estava zombando de sua cara ele prontamente deu um soco que desacordou Liman Russ por esse ato de covardia e saiu do planeta sem explicar mais nada essa rivalidade vem até hoje entre os dois grupos de Space Marines a segunda ocasião foi quando um de seus irmãos chamado Engron simplesmente não quis parar de submeter os seus Space Marines a torturas e cirurgias macabras fazendo com que o Imperador enviasse Liman para pessoalmente tomar conta disso a fim de trazer Engron para a terra e fazer ele pagar por sua subordinação ao chegar no planeta em que seu irmão Engron estava uma batalha começou não apenas entre os dois primarcas mas também entre suas legiões Liman se deixou derrotar por Engron mostrando sua verdadeira estratégia cercar Engron por todos os lados e fazer ele se render o que não aconteceu e percebendo que seu irmão já não tinha mais jeito ordenou a seus lobos para se retirarem e a terceira ocasião foi quando ele foi bater de frente com seu irmão Magnus the Red Magnus Vermelho por causa de um evento que foi o desfecho da grande biblioteca do planeta Ark Ridge Secundus que ocorreu entre os Space Marines de Liman Russ e os Thousand Sons ou Mil Filhos a legião de Magnus the Red o Liman quis tacar fogo em todos os livros hereges da biblioteca e o Magnus queria preservar esses livros um conflito direto entre os dois primarcas só não aconteceu porque um terceiro se meteu no meio um cara gente fina chamado Lorgard a fúria de Russ foi tanta que ele jurou por seu sangue um dia se vingar do seu irmão de pele vermelha mesmo com Russ tendo seu temperamento um pouco mais que explosivo ele ainda era um cara muito respeitado especialmente pelo seu irmão Robute Gilliman o Primark dos Ultramarines que sempre aparecem em tudo que é Warhammer meu Deus de W para com isso ele se referiu a Russ assim como outros três de seus irmãos Rogodorn Sanguíneos e Ferus Manus ele se referiu a eles como os destemidos os quais poderiam ser confiados cegamente para seguir as ordens do imperador ele também disse que se tivesse um desses quatro ao seu lado juntamente de suas legiões ele poderia vencer qualquer guerra Russ era tão mortal e leal que o próprio imperador o nomeou não oficialmente como seu executor pessoal e é sugerido várias e várias e várias vezes em diversos lugares que ele teve algo a ver com os destinos dos Primarks perdidos falando neles o terceiro Primark a ser encontrado foi desaparecido ninguém viu quem é esse cara? que cara? não tem ninguém aqui censurado Primark dos censurado segunda legião descoberto no ano milênio 821 do milênio 30 planeta censurado então não temos quase nada sobre esse Primark o número 2 nem sobre o número 11 existem várias referências espalhadas por dezenas de livros sobre o que poderia ter acontecido com eles por exemplo a história A Torre Relâmpago ou The Lightning Tower Rogodorn descreve lugares onde 20 estátuas dos Primark deveriam estar e como duas estão vazias ele fala que ninguém comenta sobre esses irmãos perdidos e que suas tragédias separadas pareciam aberrações presumindo que eles seriam presságios para o que estava por vir no livro o primeiro herege The First Heretic Lorgard faz várias menções de que o próprio imperador ordenou que esses primarkas fossem esquecidos uma outra cena mostra dois personagens em uma visão do passado na câmara onde os primarkas estavam sendo criados e comentam sobre quando os ultramarines a legião de Gilliman inchou em tamanho misteriosamente cada vez que uma das legiões era apagada dando a entender que as legiões na verdade foram incorporadas nos ultramarines e não apenas sumiram no livro Prospero Burns Prospero Queima escrito por Dan Abnett é onde ocorre a sugestão de que os Space Wolves de Leman Runs foram usados no passado para ir contra as duas legiões esquecidas que o próprio imperador teria criado os lobos justamente para isso utilizando de sua natureza bárbara e indomada como espécie de seguro para ser usada contra outros Space Marines caso necessário e isso é demonstrado no próprio livro quando os lobos são enviados para lidar com os Thousand Sons de Magnus the Red que tinha sido um rapaz muito 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 do sapeca mas eu pessoalmente tenho motivos para acreditar que o segundo Primark está oficialmente morto visto que o Russ deixa bem claro que não seria a primeira vez que ele ia lutar de frente a frente com o Primark assim como outras citações que estarão aqui nesse vídeo mas porque o segundo está morto e o décimo primeiro não? isso eu respondo quando falarmos dele mais pra frente no vídeo O ódio ao que é natural ao que é humano é a primeira e maior das corrupções Primarca da décima legião os Storm Walkers que futuramente se tornariam os Iron Hands Mãos de Ferro descoberto no ano 824 do milênio 30 Planeta Medusa Começo da Vida Seus primeiros anos foram vividos no planeta chamado Medusa na sua infância ele descobriu um X marcado na cápsula que o trouxe até o planeta e ele deduziu que todo o aparato era simétrico e preciso demais para se tratar de uma formação natural enquanto ele explorava a câmara onde a cápsula estava ele encontrou runas e aparatos elétricos os quais fez com que acordasse uma enorme criatura biomecânica parecida com um verme que atacou ele e fugiu Ferros seguiu a criatura e jurou destruir a mesma ao sair do subterrâneo sim ele estava vivendo seus primeiros anos no subterrâneo e ao sair debaixo do solo ele vê algumas pessoas e prefere não se revelar ainda com o tempo Ferros ganhou a confiança dos clãs do planeta gerando até lendas um clã específico o do pináculo de Karachi ou Karachi Pinnacle o chamavam de The Cataclysm Cataclysm e após batalhas contra a criatura biomecânica ele seria conhecido como o caçador ou Hunter outros o chamaram de The Finality a finalidade dentre muitos outros nomes anos mais tarde Ferros saiu das montanhas e encontrou tais clãs e tribos de medusa mas não se juntou a nenhum ao invés disso ele procurou desafios físicos cada vez mais intensos para se tornar mais forte e resiliente o último desses testes foi a grande batalha contra o verme biomecânico virtualmente indestrutível Ferros precisou afogar a besta em lava ardente para matar a fera porém em tal ato derreteu a pele do verme que se fundiu com a mão do primarca lidando as literais mãos de ferro de onde sua legião tiraria o nome Ferros retornou às tribos e clãs e falou sobre a tecnologia e em pouco tempo o avanço foi extraordinariamente rápido e medusa como um todo prosperou ferros sendo esperto nunca tomou lado nas lutas entre os clãs já que ele via a competição como sendo algo saudável e bom bem isso se encaixa com as ideias do império então tudo certo quando o imperador eventualmente apareceu medusa ele e ferros se enfrentaram em uma batalha cataclísmica que é dita ter derrubado montanhas inteiras finalmente tendo encontrado alguém páreo para suas habilidades ferros aceitou o imperador como seu mestre e assumiu o comando da sua legião de space marines um dos irmãos que ferros conheceu cedo foi fulgrim o primark que seria encontrado logo depois e de início ele não gostou do fulgrim por ser bem por ser o fulgrim né já que ele apreciava muito mais as artes e a cultura enquanto ferros via essas coisas como sendo mundanas e uma perda de tempo já que a galáxia tinha que ser conquistada não convidada para assistir um filme um dia o fulgrim tirou um sarro da cara do ferros e o chamou de gorgon o gorgon entendeu porque ele vem de medusa gorgon medusa horrível de w motherfuckers e ferros fez o que deve ser feito em uma situação dessa e ao invés de descer a porrada no fulgrim ou se irritar com ele por causa do bullying ele abraçou o título e não se importou isso com certeza foi uma alfinetada com a aparência dele porque ô bichinho feio eu sei que a medusa em si era linda mas no próprio livro eles falam que a gorgon foi escolhida porque elas transformavam os homens em pedra com a sua feiura continuando ferros manos na grande cruzada milhares de planetas iriam cair sobre piada incoming mão de ferro do ferros manos e da sua legenda com os que eram julgados como elos fracos da humanidade sendo cortados a fim de fazer a corrente no geral ficar mais forte sábios e estudiosos falam sobre uma onda de piedade e fé espalhada antes da legião de ferros chegar nos planetas já que se eles soubessem que os iron hands estavam chegando eles poderiam ter tempo de talvez se redimirem mas no geral isso era tão efetivo quanto você perceber que tem dentista em 25 minutos e escovar os dentes pra tentar desfazer o estrago de 43 dias seguidos sem nem lavar a boca eu tô ligado que você já fez isso seu adorador de Nurgle durante a grande cruzada os iron hands batalharam vez após vez juntamente a legião de Fulgrim os Emperor's Children os filhos do imperador algo simbolizando a união e a amizade entre os dois primarks Ferus e Fulgrim isso mesmo o que começou com o pé esquerdo se tornou uma amizade muito bonita e quando a gente falar do Fulgrim eu vou explicar pra vocês como que essa amizade começou mas como toda coisa boa em 4K os elfos espaciais chegam e cagam tudo por cima então durante uma conquista Ferus teve visões dadas a ele sobre a sua morte morte essa que seria pelas mãos do próprio Fulgrim porém não querendo confiar em alienígenas ou como o império chama de Zenos ele rejeitou a profecia porque elfo bom é elfo morto Ferus foi um dos quatro primarcas dos quais Reboot e Gilliman falou que era um dos quatro destemidos lembram disso? e falou com alto e bom tom como que sua legião exalava as qualidades de seu primarca o chamando de implacável e que se ele estivesse ao seu lado jamais iria quebrar mas Ferus não se dava bem com todos seus irmãos durante a aniquilação de um povo chamado de Astrani que eram humanos com uma tecnologia super avançada ele entrou em um árduo debate com seu irmão Rogo Dorn sobre qual deveria ser o destino da civilização Dorn queria conversar com esses humanos e fazer eles desistirem da luta enquanto que Ferus Manos estava do lado dos mecânicos nisso e queriam o genocídio total da civilização por causa de sua heresia maquinária ou como eles chamam Heretek no fim o genocídio venceu mas não conseguiram exterminar por completo seus inimigos por causa do Horus que conseguiu de alguma forma encontrar um meio termo na situação Fulgram um guerreiro é medido pela quantidade de inimigos que ele derrota Primark da terceira legião que posteriormente ganhou o nome de Emperor's Children Filhos do Imperador descoberto no ano 830 do milênio 30 Planeta Kimos Começo da vida Quando Fulgon caiu em Kimos pensaram que ele tinha sido um meteorito logo três trabalhadores foram investigar ao finalmente chegar no lugar do impacto eles viram uma estranha massa de luz enquanto debatiam o que fazer sobre a luz essa luz começou a tomar forma a forma de um pequeno e perfeito bebê um dos trabalhadores queria matar o bebê visto que seria mais uma boca para alimentar e os recursos já estavam poucos para os três quem diria um quarto integrante quando o outro se recusou a fazer isso o terceiro prontamente matou o cara que sugeriu matar o bebê os dois sobreviventes nunca falariam sobre isso no calo do momento eles acabaram não percebendo mas ao olhar com mais atenção eles viram um filete de água pura começar a sair de perto de onde o bebê estava na cratera ambos ficaram alegres demais com isso visto que Kimos era um planeta com pouquíssimos recursos e tudo era extremamente escasso foi decidido então que o bebê seria nomeado honrando uma velha lenda de Kimos da criação da água o bebê iria se chamar Fulgram a sua infância foi como um humilde trabalhador de fábrica mas não demorou para ele virar uma lenda na metade da idade dos outros trabalhadores ele já conseguia cumprir as suas obrigações com facilidade ele rapidamente entendeu a tecnologia que trabalhava e começou a modificar ela aumentando drasticamente a sua produtividade quando ele tinha 15 anos o Fulgram já se encontrava no posto de executivo liderando o local da fábrica e os arredores e aos poucos ele foi entendendo o funcionamento da hierarquia e das várias outras áreas de Kimos e assim Fulgram decidiu que salvaria esse mundo pelo menos é o que dizem as lendas sobre a liderança do Fulgram foi possível explorar a área ao redor da fábrica descobrindo mais a estrutura e reparando as mesmas com Fulgram supervisionando as construções de máquinas cada vez mais eficientes conforme a eficácia energética aumentava Kimos começou a conseguir produzir o suficiente para sair da linha da subsistência e passou a ter pela primeira vez em anos um estoque Fulgram começou a reformar a cultura e a arte aspectos outrora perdidos por essa civilização por causa da luta pela sobrevivência outros locais do planeta se aliaram a Fulgram e após 50 anos de sua chegada Fulgram já era seu único líder ah uma coisa importante Primarchs praticamente não envelhece então não se espantem se alguns viverem centenas ou milhares de anos Fulgram batalhou muito durante esse tempo desde combates físicos a casamentos arranjados muitos casamentos arranjados para que ele conseguisse cada vez mais poder e dominância porém ele sempre vivia mais que seus companheiros por motivos meio óbvios e segundo ele mesmo ele até amou esses companheiros por um tempo mas depois os deixava de lado e não se importava por que eu digo companheiros e não esposas como seria uma das traduções de spouse que é a palavra usada bem porque spouse pode ser usado para ambos os lados tanto para homens quanto para mulheres então no fim das contas não faz diferença ainda mais porque se você for parar para ver 40k é um dos universos mais inclusivos que existem eles não se importam com seu gênero pronome score apenas que você siga o imperador aí tá tudo de boa e claro também o que é o Fulgram né e se tem um cara que corta para os dois lados é esse aí não demorou muito porém até o isolamento do planeta terminar e do céu cinzento vir descendo naves fortemente blindadas com um símbolo estranho porém familiar a Fulgram aí ele percebeu que Kimmols não tinha exército nenhum e viu que quem cercou as várias naves foram equivalentes a seus seguranças particulares e prontamente pediu para que eles deixassem as naves de lado e deixassem os visitantes entrarem pelo menos é o que dizem que aconteceu quando os visitantes chegaram e adentraram seus aposentos Fulgram viu soldados com armaduras e faces com cicatrizes de batalha lutadas há muito tempo ele observou a construção das armas e armaduras e deduziu serem feitas de forma muito boa e ele reconheceu esses homens como não sendo apenas homens civilizados mas sim seus irmãos perdidos em vida deles o imperador da humanidade apareceu e sem uma única palavra Fulgram apenas se ajoelhou perante ele e ofereceu sua espada um gesto nobre mostrando devoção e nesse dia Fulgram dedicou seu coração por inteiro para o império não se sabe exatamente quando esse evento ocorreu mas é dito que mais ou menos nessa época a terceira legião a do Fulgram recebeu uma nave completinha Fulgram na grande cruzada quando Fulgram chegou na terra e foi recebido por sua legião bem na sua frente tinham 200 space marines ou seja aproximadamente nada ele descobriu que um acidente destruiu parte de um ingrediente necessário para a criação de seus space marines e por isso foi muito difícil fazer sua legião chegar a qualquer número aceitável mas o Fulgram chegou com sua legião e começou o discurso um discurso tão lindo inspirador poderoso e tocante que o próprio imperador se sentiu inspirado e nomeou a legião de Fulgram como Emperor's Children ou Filhos do Imperador e foram os únicos permitidos a possuir o símbolo imperial da Aquila em suas armaduras Fulgram estava determinado a superar as expectativas colocadas em sua legião pelo imperador honra e perfeição a visão ideal da cultura imperial e esse desejo de chegar na perfeição logo se aplicou a tudo que o Primarca se propôs a fazer desde suas táticas militares aos seus desejos artísticos da cultura que Quimos não tinha ele queria que isso tudo refletisse na aparência da sua legião Fulgram é dito como sendo imponente com cabelo longo liso branco e de comprimento até os ombros ele era alto e com olhos amigáveis com uma boca onde sempre existia um sorriso sua armadura era mais bem feita e mais adornada e sempre estava com uma capa de cor diferente mas nunca fora de moda ele ansiava para conseguir contribuir com a Grande Cruzada mas a sua legião minúscula ficou sob o comando do Horus os dois Primarcs ficaram amigos ao pacificarem as bordas mais a leste da galáxia e após recrutas vindos de Quimos e da Terra os filhos do Imperador estavam finalmente prontos para fazer suas próprias cruzadas e trazer incontáveis mundos à luz do Império ele buscou a perfeição e o espetáculo nessas campanhas como na vez que ele tomou um mundo inteiro apenas ele e mais sete Space Marines tudo bem que ele quase morreu nessa conquista mas consegui ele conseguiu ele também estabeleceu uma amizade muito boa com o nosso Primark dito ainda agora Ferris Menace e tentou até tirar suas imperfeições agora eu vou falar para vocês a historinha que eu disse sobre a amizade dos dois no episódio 10 nós falamos para vocês sobre os Urais e sobre o clã Terra Watt eles eram grandes forjadores e dentro do estado tecnobárbaro deles existia um lugar chamado Monte Narodnia e lá existia uma forja muito boa forja essa que o Ferris Menace usava para criar as suas maravilhas um belo dia Fulgrum desceu até o Monte Narodnia até as forjas e disse ao Ferris que ele desceu para lá para criar a arma perfeita o Ferris deu risada da cara dele porque disse assim rapaz eu sou o forjador você nunca vai criar algo melhor do que eu e o Fulgrum falou try me a bitch então os dois entraram em uma competição quem fizer a melhor arma vai ser reconhecido pelo outro como o cara que fez a arma perfeita eles passaram semanas por lá um tirando com a cara do outro criando as suas respectivas armas quando eles terminaram o Ferris tinha criado uma espada uma espada muito elegante que brilhava com a luz do fogo da forja que foi criada e para sempre iria brilhar com essa luz essa espada foi chamada de Fireblade e o Fulgrum criou um martelo um martelo muito bonito mas a coisa principal desse martelo é que ele poderia derrubar uma montanha com uma única paulada o nome do martelinho Forgebreaker quando eles apresentaram as suas armas um para o outro eles ficaram em silêncio por vários minutos eles não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo as armas eram tão perfeitas que o Fulgrum declarou o Ferris o vencedor e o Ferris declarou o Fulgrum vencedor eles então decidiram um presentear o outro com as armas que eles tinham criado começando assim uma amizade e um laço que não seria reproduzido entre outros dois Primarks com a Fireblade o Fulgrum conseguiu fazer um nome para ele e para sua legião conquistando honras e glórias VULCAN espero um dia poder abaixar minha espada até então vou manter minha lâmina afiada primarca dos Dragon Warriors que ficaram famosos aqui na série com o episódio 10 quando contamos sobre sua batalha nas galerias da tempestade durante as guerras da unificação posteriormente eles mudaram seu nome para Salamanders eles são a 18ª Legião descoberto no ano 832 do milênio 30 no planeta Nocturne Primeiro um pequeno background do planeta Nocturne é um planeta no mínimo caótico com sua lua Prometheus ou Prometheus orbitando o planeta de uma maneira que causa terremotos horríveis juntamente a vulcões que preenchem a superfície e destroem quase tudo que é construído Nocturne também orbita duas estrelas não apenas uma e devido a quantidade massiva de radiação recebida e do tipo de radiação todos os residentes do planeta possuem uma coloração de pele preta ok? calma calma aí não é nenhum tom que nós já vimos aqui na terra não 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 eles são literalmente completamente pretos ditos como tendo um tom de pele de obsidiana e também possuem olhos vermelhos feito brasa ardente essas adaptações e mutações tem um motivo porém pois foram necessários para as pessoas conseguirem sobreviver ao ambiente inóspito de Nocturne e de 15 em 15 anos mais ou menos acontece algo chamado de o tempo da aprovação the time of trial que é quando a lua de Nocturne chega tão perto da superfície que ondas gigantes e terremotos catastróficos acontecem no planeta inteiro assim como a erupção de milhares de vulcões e logo após isso vem um inverno rigoroso onde quase toda a vida morre e durante essa época as enormes cidades fortalezas abrem seus portões para refugiados a fim de salvar o máximo de pessoas possíveis essas cidades são algumas das poucas estruturas que não são destruídas por causa das interpéries muito bem tendo dado o contexto vamos ao vulcão começo da vida quando o vulcão chegou em Nocturne foi justamente durante esse tempo da provação e não demorou muito para ele ser encontrado e ser levado para a tutela de um grande ferreiro chamado N'Biel ele criou o vulcão e ele deu esse nome a ele em honra ao primeiro rei dos salamandras ou salamanders uma espécie de salamandra gigante cuspidura de fogo que vivia em Nocturne e com isso o jovem primarca viu N'Biel como seu pai as pessoas da cidade de Vulcão ficaram estarrecidas com a criança que em um espaço de 3 anos desde sua chegada já era mais alto e mais forte do que qualquer ser humano da cidade além do seu tamanho físico enorme ele tinha a mente mais astuta e era o melhor ferreiro que qualquer um havia visto e não demorou muito até Vulcão estar ensinando outras pessoas sobre técnicas de forja que ninguém sequer havia imaginado que seria possível algo que sempre acontecia porém era que Nocturne era constantemente atacada por quem? eles mesmo os nossos amiguinhos de orelha pontuda e incrivelmente sádicos os Drukhari e ficou tão comum que cada pessoa já tinha o seu esconderijo próprio na cidade para evitar de ser capturado mas quando os Drukhari aparecerem de novo no quarto ano da estadia de Vulcan ele se negou a se esconder e quis defender a cidade ele seu aventalzinho de forja dois martelos de forja e um sonho o povo ficou tão inspirado por Vulcan que eles se uniram a ele e se prepararam para defender a cidade com o Primarka liderando tal defesa os Drukhari foram prontamente repelidos aquele dia algumas semanas depois os líderes das sete maiores cidades de Nocturne viajaram para conhecer Vulcan e juraram nunca mais se esconder dos invasores Eldar para celebrar a vitória contra os invasores foi feito um torneio e para participar desse torneio alguém misterioso apareceu alguém pálido se comparado com os outros habitantes de Nocturne e que se vestia de modo estranho e ele só queria competir no torneio ele disse que conseguia derrotar qualquer um na cidade algo que fez todo mundo cair na risada afinal quem podia ganhar do Vulcan em qualquer coisa mas sem reclamar nem nada Vulcan aceitou o desafio e a aposta foi quem perdesse teria que servir o vitorioso para sempre e após oito dias de várias provas de todos os tipos possíveis como um de levantar uma anilha acima da cabeça onde os dois ficaram nisso por mais de meio dia o resultado foi que os dois estavam empatados no evento final ambos foram dados 24 horas para forjar a melhor arma possível e usariam a arma para caçar a maior salamander que eles conseguissem achar e vale ressaltar que esses bichos não são pequenos não sendo descritos como pesando várias toneladas ambos então foram para a mesma montanha o monte fogo-morte ou Mount Deathfire lá Vulcan facilmente matou uma salamandra imensa mas na volta dele para a cidade o monte entrou em erupção ah sim o monte era um vulcão também e o que fez com que ele fosse jogado para um abismo e lá ele ficou se segurando não querendo soltar a salamandra por nada e segurou seu corpo com apenas uma mão a ponta do rabo do animal também ele se segurou por horas assim até que finalmente sua força fraquejou e ele decidiu soltar a salamandra e se salvar mas quando ele ia soltar o estranho apareceu e ao ver o primarca não pensou duas vezes um rio de lava separava os dois e o estranho jogou o animal que ele havia caçado nesse rio o que o permitiu alcançar Vulcan e salvar sua vida Vulcan viu que a salamandra que o estranho carregava era bem maior que o seu e observou enquanto o animal queimava e sumia na lava quente quando os dois chegaram na cidade Vulcan tinha uma salamandra o estranho não tinha isso proclamou Vulcan nosso vencedor porém para a surpresa de todos os presentes Vulcan se ajoelhou para o estranho e disse que devia a vida a ele e disse que qualquer homem que valoriza mais a vida do que o orgulho era digno de seu serviço nesse momento o estranho desfez seu disfarce ilusório e se revelou como o imperador da humanidade marcando assim a reunião entre o primarca Vulcan e o seu pai o imperador Vulcan na grande cruzada por alguns anos o Vulcan lutou ao lado do imperador aprendendo com ele tudo o que ele podia só depois disso que ele foi reunido com a sua legião que possuía mais ou menos 3 mil novos recrutas os quais salvaram o próprio Vulcan de um ataque de orques com o tempo foi decidido que a legião de Vulcan seria conhecido como Salamanders deixando para trás o nome de Dragon Warriors em honra ao grande réptil que uniu ele ao seu pai em algum ponto na grande cruzada o Vulcan participou de uma conquista com a sua legião juntamente com a legião do seu irmão Conrad Kurs o Batman conhecido como os Night Lords ou os Senhores da Noite Lords Noturnos como queiram e ainda levaram uma legião de titãs dos adeptos mecânicos nessa conquista Vulcan ficou furioso com o modo qual Conrad Kurs e sua legião conseguiram conquistar o planeta pois não foi do jeito que o Vulcan queria que era combate direto com chamas e explosões mas Conrad olhou para o lado e disse irmão terrorismo é aí que está e pronto após televisionar o esfolamento de todos os habitantes de uma cidade para o resto do planeta eles se renderam funcionou não funcionou então ele não estava errado após essa campanha terminar Vulcan foi e reclamou das atitudes do Kurs para os seus dois irmãos Rogaldorn e Horus mas essa situação toda tinha ficado muito na cabeça do Vulcan e durante uma batalha que ocorreu contra os líderes desse setor específico os quais eram Eldari e vocês se lembram que Vulcan já tem um passado no mínimo turbulento com eles um dos servos de Vulcan que estava na batalha foi morto e quando Vulcan viu isso ele não se segurou e bem incendiou um Eldari que já tinha se rendido um Eldari jovem muito jovem praticamente uma criança e esse incidente perturbou o Primark profundamente porque ele tacou fogo numa criança meu Deus Vulcan calma ainda nesse planeta o Vulcan foi guiado até um portal da Webway do Eldari que estava escondido lá e ele encontrou um ritual que os humanos estavam fazendo um sacrifício com uma drucare que fazia parte daqueles que atacavam sua vila lá no começo Vulcan então foi instruído a limpar o planeta por inteiro visto que os humanos desse setor jamais iriam aceitar o Império como seus senhores rogaldorn disciplina obrigação vontade inflexível estas são as medidas pelas quais cada guerreiro é julgado desarmado um guerreiro com essas qualidades ainda encontrará a vitória não importa quão longo ou árduo seja o caminho quando singido com os armamentos sagrados do Adeptus Astaris tal guerreiro torna-se verdadeiramente indomável primarca da Sétima Legião que posteriormente será chamada de Imperial Fists os punhos imperiais descoberto no ano 835 do milênio 30 planeta Inuit começo da vida pouco se sabe sobre a infância de Rogaldorn acredita-se que ele caiu no planeta Inuit e foi criado por um nativo local que morava em uma das cidades colmeia do gelo que existia nesse planeta o patriarca do clã do qual ele foi criado conhecido como a Casa de Dorn virou uma espécie de avô para ele e o ensinou muitas táticas e dicas para sobreviver e mesmo após Dorn descobrir que seu avô não era seu avô de verdade ele nunca os respeitou e sempre guardou uma capa que pertence ao homem e até dormia com a mesma todas as noites um dia Dorn virou o líder não apenas de sua família mas também do planeta inteiro e até mesmo da região vizinha do espaço e era conhecido como o Imperador da Casa de Dorn um dia porém ele ficou intrigado com um objeto que habitava Inuit esse lugarzinho conhecido como a Falange the Phalanx que orbitava o planeta e Dorn passou muitos anos trabalhando duro para reativar a gigantesca nave 40 anos após a morte de seu avô a Grande Cruzada chegou no frio mundo de Inuit Dorn recebeu o Imperador na própria Falange assim marcando o redescobrimento do Sétimo Primarca o Imperador deu as boas-vindas a Rogol Dorn e fez da Falange a fortaleza monastério de sua legião os punhos imperiais Imperial Fists sua armadura era dourada com detalhes leves em cobre e ele também vestia uma capa vermelha sempre algo da sua armadura que chama muito a atenção são as águias muitas águias águias em todo lugar na sua armadura sombreira uma águia dourada gigante o seu rosto também era dito como sendo sempre sério como o de uma águia e sempre estava com uma cara que nunca tinha sorrido na vida tipo uma águia seu cabelo também era curto e incrivelmente branco provavelmente por ele nunca ter sorrido na vida tipo uma águia ele sempre foi doentemente fiel ao Imperador e nunca nem sequer uma vez buscou o favor dele algo que o Dorn detesta é que ele sempre em qualquer circunstância sempre falava a verdade e nunca mentiu mesmo que essa mentira fosse beneficiar ele mas vocês podem estar se perguntando como que ele nunca mentiu então vou exemplificar uma situação que ocorreu entre ele Fulgrum e um dos seus irmãos chamado Perturable as legiões de Perturable e Dorne são famosas por serem ao mesmo tempo a antítese e a cópia uma da outra e quando Fulgrum perguntou para o Dorne se uma de suas fortalezas conseguiria suportar os ataques da legião de Perturable a resposta do Dorne foi sim facilmente Perturable surpreendendo zero pessoas ficou completamente puto olha a audácia desse cara o Perturable pensou por causa dessa sua qualidade e muitas outras Dorne tem uma estátua erguida em um planeta conhecido como Macrag que é um dos planetas sede dos Outer Marines de Robota e Gilliman Rogo Dorne na Grande Cruzada Dorne comandou a sua legião e frotas com uma devoção tremenda e uma genialidade militar brilhante era dito que ele possuía a mente militar mais aguçada de todos os Primarks disciplinado como Gilliman corajoso como Lyon Johnson mas sempre inclinado por almejar o sucesso como Lehman Russ e até mesmo Horus uma vez disse que ele respeitava o Dorne e sua legião os Imperial Fists afinal eles são os mestres da defesa se eles fossem ordenados para proteger uma fortaleza contra a legião de Horus o conflito jamais terminaria mesmo com a reputação dele de ser um general feroz ele também tinha uma compaixão muito grande com os civis e até ficou contra um de seus irmãos quem será né Conrad Curse em uma situação onde o Curse estava sendo bem o Curse e também contra o Ferris Menace no caso que comentamos mais cedo também no geral o Dorne não curte nem terrorismo nem genocídio bom saber né quando o Imperador retornou para a Terra e começou a trabalhar em um projeto secreto Dorne foi convidado pessoalmente ele sempre foi muito bom em construir fortalezas e fortificar posições com esse histórico então o Imperador deu a ele a tarefa de desenvolver e implementar as defesas do Palácio Imperial na Terra um dia Fulgrim perguntou se tal fortaleza aguentaria um ataque de outra legião conhecida como os Iron Warriors ou Guerreiros de Ferro de um dos primarcas um de seus irmãos conhecido como Perturabo uma pergunta no mínimo capciosa vamos lá né o Fulgrim fez isso de propósito a resposta do Dorne foi como sempre verdadeira até demais segundo o que Dorne disse a legião inteira de Perturabo não faria nem cócegas no castelo Imperial e essa resposta deixou seu irmão Perturabo furioso o que quase acabou com a amizade dos dois mais tarde Dorne refletiu melhor e começou a ver como sua competição com Perturabo estava se apresentando como uma fraqueza Robote Giliman o guerreiro que age por honra não pode falhar seu dever é a própria honra mesmo sua morte se for honrosa é uma recompensa e não pode ser um fracasso pois veio por meio do dever busque a honra ao agir portanto e você não conhecerá o medo Primark da 13ª legião os Warborn que posteriormente mudariam seu nome para Ultramarines descoberto no ano 837 do milênio 30 planeta McCrague estado civil é complicado Começo da vida a cápsula do nosso pequeno Primark caiu em uma floresta no planeta de McCrague e foi encontrado por alguns nobres que estavam caçando nessa floresta que ao encontrar uma criança perfeita literalmente brilhante resolveram adotar ela ele foi levado até um dos conselheiros que governava McCrague chamado Connor que nomeou a criança Robute que significa Great One ou o Grande Robute era um prodígio e cresceu rápido tanto de corpo quanto de intelecto e aos 10 anos ele conseguiu dominar tudo o que o seu pai lhe ensinou e todo o seu conhecimento impressionou até mesmo todos os anciões mas seus maiores feitos eram com certeza de como um líder militar o suficiente para o seu pai lhe dar controle de uma força de batalha inteira que foi enviada a uma região ao norte do planeta onde estava acontecendo um conflito militar que não havia sido vencido nenhuma vez no passado e surpreendendo um total de zero pessoas pelo menos zero pessoas fora do universo de Warhammer 4K o G-Man não apenas venceu essa batalha os caras que ele foi enviado para matar passaram a respeitar tanto ele que eles prometeram nunca mais aterrorizar o povo do planeta como vinham fazendo e o modo que o Gileman ganhou essa guerra foi QI 1000 porque ao invés de ele lutar em uma guerrilha nas montanhas geladas onde os bárbaros teriam uma clara vantagem ele foi e dominou todos os locais religiosos de seu inimigo o que fez com que os bárbaros vissem que não era legal quando as outras pessoas dominavam as coisas deles o Robuta então desafiou o líder deles para um combate mano a mano onde nosso Primark não apenas bloqueou todos os golpes do inimigo ele também nunca atacou após o chefe bárbaro ficar exausto ao invés de matar o seu inimigo basicamente indefeso ele deu de presente um artefato religioso preciosíssimo para os bárbaros que os próprios líderes de Gileman roubaram séculos atrás o ato de diplomacia do Robuta convenceu o líder inimigo a parar o ataque e o fez querer ser um senhor justo como o Primark ao retornar para a capital Gileman viu que sua cidade estava um caos e ele descobriu que o segundo em comando de seu pai o conselheiro Galan tentou dar um golpe Galan fez com que os disse uma parte da nobreza que curtiam muito suas vidas que envolviam muito hedonismo às custas de muitos escravos e não gostavam de como Connor fazia essas coisas de igualdade e equidade para com o povo comum ao se aproximar da cidade Gileman ordenou seus soldados a restaurar a ordem na cidade enquanto nosso Primark focou em encontrar seu pai e quando o encontrou ele já estava quase morto após ser atacado por um assassino enviado pelo próprio Galan e com o seu último suspiro Connor revelou toda a verdade para Gileman bem o quanto poderia com um último suspiro com facilidade nosso Primark acabou com toda a rebelião e tomou o título de Conselheiro de Macrog sem nenhum conselheiro secundário ou como seu segundo em comando ele passou um bom tempo fazendo com que a visão original para o planeta de seu pai tanto trabalhou virasse realidade ele executou todos os conspiradores incluindo Galan e todas as riquezas daqueles que conspiraram foram redistribuídos entre a população Gileman também reorganizou toda a estrutura social do planeta criou meritocracia como como assim criou meritocracia enfim sob sua liderança o planeta prosperou como nunca antes Robulte Gileman na Grande Cruzada o imperador enquanto conquistava um planeta vizinho de Macrog chamado Espandor ouviu histórias do líder lendário de Macrog e percebeu que se tratava de um dos primarcas perdidos quando o imperador chegou o planeta já era basicamente autosuficiente próspero e com uma força militar muito bem equipada e isso tudo impressionou o imperador o suficiente para ele dar o comando da legião dos ultramarines e relocou suas bases para o planeta de Macrog e com exceção da legião de Horus os Luna Wolves nenhuma outra legião conquistou tantos mundos ou fez tanto pelo império quanto os ultramarines e sempre que Gilliman liderava um novo mundo ele não iria avançar para o próximo até deixar o planeta e o sistema do mesmo basicamente autosuficiente com um sistema de defesas que funcionasse criasse indústrias fizesse rotas de comércio com o império e deixasse um governo que sempre iria querer o bem-estado do povo é tipo como se alguém dominasse uma cidade aleatória do interior de tipo Minas Gerais e não iria não fosse para o próximo país enquanto não conquistasse o planeta inteiro da terra é o Gilliman era meio overkill e enquanto ele fazia isso com a ajuda de seus conselheiros Gilliman criou um sistema super eficiente militarmente falando em Macrog e em seus mundos vizinhos que providenciariam aos ultramarines um fluxo constante de novos recrutas o que combinado com a baixa mortalidade de sua legião fez com que essa fosse a maior de todas elas quando Horus foi feito mestre de guerra pelo imperador a reação dos primarcas foi como já discutimos no começo do vídeo na parte do Horus no mínimo conturbada com Gilliman Rogoldorn e Jagatai Khan apoiando seu irmão nessa conquista acreditando fielmente que Horus realmente era o mais merecedor desse título dentre todos por causa disso e da maestria militar de ambos Horus fez com que Rogoldorn e Robote Gilliman fossem seus conselheiros mais próximos dentre os seus 18 irmãos 19 20 21 8 Magnus the Red Não Não existe pecado fora a ignorância Primark dos Thousand Sons os mil filhos eles são a 15ª legião descoberto no ano 840 milênio 30 planeta Prospero Começo da vida Magnus tinha algo muito único sobre ele que o diferenciava dos seus irmãos e não não é apenas a pele dele que é totalmente vermelha mas sim o fato de que ele sempre soube de sua existência e de todo o seu desenvolvimento até mesmo como um bebê desde o momento que seu cérebro foi formado se lembrando de sua infância por inteiro também era comum para ele conversar com o imperador ou ao menos saber de sua presença por meios telepáticos antes deles se reunirem o Magnus teve uma baita sorte em cair em Próspero pois esse era um dos poucos planetas que não apenas toleravam Cykers mas também os ainda usavam praticamente o que por um lado fez o Magnus ser apenas mais um Cyker e um mar de Cykers nesse planeta mas a sua cápsula caiu no centro de uma praça de uma metrópole fazendo com que sua chegada não fosse uma das mais sutis quando ele era apenas uma criança ele foi tutelado por um dos mais poderosos Cykers do planeta conhecido como Amor e Magnus facilmente aprendeu tudo que ele podia passar e superou Amor incrivelmente rápido assim como vários outros sábios do planeta e ele chegou a ter um controle psíquico tão grande de seus poderes que ele se tornou o Cyker mais poderoso do planeta inteiro em um dia ele basicamente ficou mais poderoso fazendo algo que não sei como ninguém tinha feito antes ao invés de usar seu poder psíquico para tirar energia do Warp ele olhou para dentro do Warp e conseguiu entender o seu funcionamento por inteiro Magnus se tornou o herói de Próspero e liderou uma campanha contra uma espécie chamada de Psycanewen que eram criaturas bizarras que atacavam Cykers de maneiras que um Drukhari ficaria orgulhoso no mínimo uma das coisas que eles fazem é as fêmeas encontrarem Cykers novícios ou desprotegidos e elas projetam os seus ovos pelo Warp para o cérebro do Cyker e o resto vem é história e esses insetos quase destruíram a civilização de Próspero Magnus removeu a ameaça desses insetos do planeta e conseguiu reconstruir muitas das cidades que haviam sido destruídas e os estudiosos que sobreviveram a guerra viraram os fundadores do que foi chamado de os cultos dos mil filhos ou the cults of the thousand sons com a mente dele praticamente ligada no 220 do Warp não demorou muito para o imperador encontrar ele quando sua frota chegou em Próspero ele e o Magnus se abraçaram imediatamente e conversaram como se os dois sempre tivessem se conhecido e finalmente se encontrado cara a cara segundo Magnus ele foi descoberto em 840 no milênio 30 mas isso entra em conflito com o próprio livro que saiu em 2013 que diz que basicamente sua legião só lutou a partir de mais ou menos 900 no milênio 30 e vocês podem até falar que 60 anos não é tanta coisa na escala de 40k mas para a grande cruzada esse é quase 20% da duração dela Magnus the Red na grande cruzada os Thousand Sons de Magnus assim como seu primarca herdaram poderes psíquicos muito fortes assim como mutações derivadas do warp e Magnus os treinou pessoalmente nos caminhos dos Psykers e não demorou muito para uma galera que estava com medo de dar merda falar que os Thousand Sons poderiam vir a ser um problema mas foram deixados de lado Magnus e o Imperador ficaram muito próximos e comumente se projetavam para o warp juntos a fim de estudar melhor tipo ir para o Discord porém mesmo com todos os avisos de seu pai de não se aventurar demais no warp Magnus acabou perdendo seu olho direito ao fazer um pacto com uma entidade do warp para salvar sua legião de mutações e outros males e essa criatura era alguém pequeno quase ninguém uma entidadezinha a gente até comentou sobre ele aqui uns vídeos atrás o cara era conhecido como Zinch mas falando da cruzada em si Magnus lutou bravamente e com muito sucesso se aproximando bastante de Horus Lorgard e Jagatai Khan mas Magnus em si sempre foi um líder impetuoso e selvagem em batalha por toda a cruzada ele entrou em contato com muitas culturas que ficaram isoladas por muito tempo e por isso Sykers conseguiram crescer e se multiplicar nesses mundos e mesmo contra os conselhos e avisos do próprio imperador Magnus começou a coletar conhecimento arcano de toda a galáxia e desse conhecimento que escreveu um livro de feitiçaria chamado de Livro de Magnus muito criativo GW muito criativo quanto mais longe a cruzada ficava da terra mais criaturas bizarras do Warp eram encontradas o que fez com que Magnus fosse comparado por vezes a tais criaturas por causa de seu envolvimento com o Warp dois de seus irmãos realmente não gostavam de Magnus esses sendo Liman Russ nosso menino lobo e um outro irmão chamado Mortarion o cara mais fedido da galáxia e esse ressentimento vinha de dois pontos específicos o primeiro era de que ele é um Psyker e Liman e Mortarion odeiam Psykers e o segundo ponto era o de que Magnus utilizava muito sua inteligência na batalha ao invés de apenas ir pra frente e bater como a maioria de seus irmãos preferia e como citamos antes Liman quase caiu na porrada com Magnus por causa de desentendimentos e para resolver isso de uma vez por todas o próprio imperador convocou o que ficou conhecido como o conselho de Nikea Nicaea como vocês quiserem falar isso aqui onde foi decidido que apenas o essencial deveria ser mantido que foram os navegadores e astropatas que basicamente ajudam as naves a navegar corretamente no warp de resto toda a magia deveria ser banida mas mesmo assim ele permaneceu leal ao império Sanguíneos não é a descida para a sombra nem a ascensão para a luz que nos torna superiores é na luta interminável entre os dois que reside a grandeza de caráter somos testados e não quebramos nós nunca vamos cair Primark da nona legião a legião fantasma que posteriormente ganharia o nome de Blood Angels os anjos de sangue descoberto no ano 843 milênio 30 planeta Baal Começo da Vida Sanguíneos foi parar em um mundo totalmente cheio de radiação conhecido como Baal Secundus e foi adotado por uma tribo de humanos conhecido como pessoas do sangue puro ou People of the Pure Blood ou apenas The Blood ou o sangue Sanguíneos como todos os outros Primarks cresceu rápido e rapidamente superou todos os seus professores e já era capaz de efeitos super humanos de força e resistência com apenas 3 semanas ele já era grande suficiente para andar e com um ano ele já era mais alto que todos os residentes da vila algo único de Sanguíneos é que ele foi o único dos Primarks que tinha em suas costas um par de asas angelicais e não se sabe se isso foi causado devido a alta radiação de Baal ou por causa do próprio imperador também era dito que ele tinha algum certo grau de poderes psíquicos em particular o poder de ver o futuro mas sempre a possibilidade boa do futuro o que pode ou não pode ser uma coisa boa dependendo de como você olha outra coisa também que pode se atribuir a poderes psíquicos dele é a capacidade de voo ele tinha asas tranquilo mas essas asas não eram grandes o suficiente para fazer um cara daquele tamanho voar então ele voava sim mas não com suas asas mas com o poder do Warp mas usando essas habilidades Sanguíneos liderou seu povo contra hordas e hordas de mutantes que infestavam o planeta e por mais que ele seja conhecido como sendo leal e amigável com os outros em batalha era outra história ele era uma máquina imparável de raiva com qualquer um de seus inimigos e graças aos esforços sanguíneos o sangue foi vitorioso contra os mutantes e começaram a adorar o Primark como um deus e bem não demorou muito para o imperador chegar a Baal no seu disfarce de sempre se infiltrar entre os seguidores de sanguíneos o imperador viu seu filho perdido dando um discurso cheio de humildade coragem paixão e tudo que tem de bom o imperador na hora deu aquele sabe aqueles sorrisinhos que você vê nos filmes aquele sorrisinho tipo son of a bitch aquele sorrisinho de pai orgulhoso porém assim como um dos seus outros irmãos Conrad Kurs que também tinha o poder de prever o futuro só que de um outro jeito sanguíneos já havia previsto a vinda do seu pai e imediatamente o reconheceu mesmo com seu disfarce sanguíneos então exigiu que seu pai jurasse que iria deixar a pureza de Baal em paz e fora de sua guerra e ele foi o primeiro Primark que quase se recusou a ir com o imperador o qual prontamente disse que sanguíneos não iria se recusar pois ele sabia que sanguíneos não conseguiria resistir a tentação de querer salvar os humanos em toda a galáxia assim como ele fez com Baal mas mesmo assim o imperador concordou em deixar Baal como sanguíneos quisesse nosso anjo loiro ficou satisfeito com o que foi proposto e jurou lealdade ao imperador o qual fez questão que os melhores soldados de sanguíneos fossem para sua legião de space marines nomeada agora de Blood Angels sanguíneos na grande cruzada sanguíneos não iria se reunir de imediato com sua legião ao invés disso ele iria ficar sob a tutela de Horus por três anos inteiros para aprender a como se portar no império durante esse tempo sanguíneos se aproximou muito de dois capitões da legião de Horus esse sendo Tarik Torgadon e um cara muito gente boa demais chamado Abaddon ele então conheceu sua legião durante uma campanha de pacificação e chocou a todos quando foi de um em um para aprender cada um de seus nomes antes de fazer um discurso para unir a todos falando que ele iria jurar lealdade à legião e não o contrário e que ele queria ser digno de liderar seus guerreiros ficando ao lado deles sob quaisquer circunstâncias e até falou que a campanha atual em que estavam seria feita apenas por eles sem o auxílio dos Luna Wolves de Horus tal ato de humildade uniu seus guerreiros que imediatamente fizeram justamente o que ele disse para não fazerem e juraram lealdade a ele mas sanguíneos sendo o anjo puro que ele é deixou isso passar porque bem sanguíneos durante essa campanha foi quando sanguíneos conseguiu esse seu icônico manto de gatinho que na verdade é um animal chamado Carnodon um enorme felino o qual sanguíneos matou ele era altamente respeitado por todas as legiões e por todos seus irmãos até Horus dava bola para o que nosso loirinho favorito falava o que se provou ainda mais verdade quando no decorrer da cruzada os dois se tornaram tão próximos que foi dito que nenhum outro primarca tinha tal união quanto Horus e sanguíneos após Horus ser promovido a mestre de guerra pelo próprio imperador sanguíneos foi quem convenceu Horus a mudar o nome de sua legião e o próprio Horus revelou que acreditava que sanguíneos deveria ter sido o mestre de guerra em seu lugar e disse que se morresse sanguíneos deveria herdar o posto o próprio Robote Gilliman disse que mesmo ele sendo pacífico por natureza sanguíneos se equiparava os melhores guerreiros incluindo Horus e Lionel Johnson e olha só falando no diabo quer dizer no leão enfim Lionel Johnson a lealdade é sua própria recompensa Primark da primeira legião que ganhará o nome posteriormente de Dark Angels ou os Anjos Sombrios os caras adoram anjos em 4K engraçado os caras supostamente são ateus descoberto no ano 846 do milênio 30 planeta Caliban começo da vida a cápsula do Johnson caiu em uma área remota de Caliban bem longe de civilizações humanas não temos como saber como ele sobreviveu ou o que ele encontrou nas densas florestas do planeta durante seus primeiros anos mas mesmo assim ele sobreviveu por uma década inteira na floresta completamente sozinho e pra vocês entenderem como isso é incrível Caliban é um planeta que foi exposto a tanta energia do Warp que se eu fosse comparar com alguma coisa eu ia comparar com seu tio que foi pra praia 8 da manhã tá 45 graus lá fora ele acabou dormindo sem o protetor solar e só acordou 7 e meia da noite o tamanho da queimadura desse cara é o tamanho da exposição de Caliban ao Warp isso significa que todo tipo de monstro horroroso poderoso e destruidor vivia nessas florestas onde o Johnson estava sozinho e não seria até o final dessa década que ele enfim finalmente iria encontrar outros humanos que foram os cavaleiros guerreiros da ordem ou The Order e quando ele encontrou esses humanos ele já era um homem enorme e foi até ferido quando um dos guerreiros atirou nele com uma bolt gun que é basicamente uma bolter que é a icônica arma dos Space Marines só que menor tinha uma pistolinha e também ele estava coberto de sangue de animal os cavaleiros estavam prontos para matar o Johnson porém um deles um cara muito gente fina chamado Luther percebeu algo estranho e impediu que os outros matassem o Primark e ele também foi bem sucedido em convencer o homem fera na sua frente em acompanhar eles até a civilização e ao chegarem na fortaleza monastério deles Luther nomeou o homem selvagem de Lion L. Johnson que significa leão o filho da floresta ou se você é fã de Halo I know what the ladies like Lion se adequou aos costumes dos habitantes do planeta sob a tutela de Luthor e aprendeu a falar muito rápido ambos formaram um vínculo muito forte e próximo onde até mesmo em combate as suas habilidades se complementavam e foi aí que a habilidade de Lion foi descoberta um estrategista brilhante que assim que fixasse algo em sua mente nada conseguiria tirar isso dele e juntos Lion e Luthor rapidamente chegaram aos altos escalões da ordem espalhando seus nomes e as suas lendas em batalha pelo planeta inteiro quando a ordem começou a se encher de recrutas Lion e Luthor decidiram fazer uma cruzada pelo planeta para matar bestas e monstros terríveis que moravam na floresta Luthor foi o orador convencendo os grandes mestres dos monastérios próximos a se juntarem esse esforço e em menos de uma década o planeta estava livre dessas grandes bestas com os exércitos tendo sido liderados por Lion L. Johnson e por suas conquistas Lion receberia o título de Grão Mestre Supremo da Ordem o que bem fez Luthor ficar com um pouquinho de ciúmes após essa cruzada e essa subida de Hunk ele exigiu lealdade de todas as outras ordens de cavaleiros de Caliban e as que não quiseram foram rapidamente caçadas e destruídas um dia algumas naves da frota do imperador apareceram em Caliban e quando o nosso grande imperador reconheceu Lion como um de seus filhos ele imediatamente deu para ele o comando da primeira legião e muitos de seus cavaleiros iriam se transformados em Space Marines incluindo Luthor e com esses novos costumes começaram a aparecer casos de discórdia contra Lion e o imperador com planos tendo sido feitos para assassinar ambos mas obviamente falharam agora sem mais ninguém em seu caminho e com os seus Space Marines prontos Johnson publicamente renomeou a primeira legião para os Dark Angels os Anjos Sombrios em honra a um antigo mito de Caliban Luthor se tornou o segundo em comando de Lion assim como tinha sido na cruzada contra as grandes bestas e quando saiu de Caliban ele recebeu uma nave de classe gloriana que possuía 20 quilômetros de comprimento e essa se chamava Invincible Reason ou Razão Invencível Lion L. Johnson na grande cruzada Quando Lion encontrou sua legião ele percebeu que eles estavam divididos e com muitas brigas internas por causa de orgulho e vanglória O nosso leãozinho então desafiou um dos capitões presentes e lutou praticamente nu enquanto que o capitão estava totalmente vestido em armadura Terminator e mesmo assim o Lion obviamente ganhou conseguindo ganhar o respeito da sua legião Além disso ele também fundiu as crenças e dogmas tanto daqueles que preferiam o Caliban quanto daqueles que preferiam o Império Sim a galera estava dividida nesse nível Johnson então começou uma cruzada pessoal onde ele iria atrás de reunificar a sua legião que estava super fraturada e sempre que ele encontrava uma nova parte de sua legião ele demonstrava o seu valor não com palavras vazias e promessas mas sim com ações ao testar cada capitão desses grupos separatistas em batalha aí o lion os derrotava e eles se uniam esse orgulho estava impregnado de uma maneira tão forte mas tão forte dentro da sua legião que todas as vezes que ele encontrava um novo grupo funcionava mais ou menos assim vai um capitão separatista ouvia falar que seu primark finalmente foi encontrado então ele dizia só acredito vendo aí o lion realmente aparecia para o capitão que repetindo esse processo vez após vez após vez após vez em poucos anos a legião dos dark angels conseguiu reunir mais de 100 mil marines ao fazer isso ele foi para uma reunião em um mundo chamado Bramary onde lá ele mostrou que era mais que capaz de liderar a legião aí o líder desse conselho mesmo vendo tudo que o lion tinha feito disse não acredito os mestre da primeira legião e das seis asas que a legião possui essas podemos explicar em um vídeo mais pra frente mas são basicamente grupos especializados em algo dentro da legião tudo que vocês precisam saber agora é que é Deathwing só lá e após tudo isso ele fez um juramento a sua legião e vice versa o Lionel então instituiu líderes para cada uma das as assim como fez uma subseparação da legião como se eles fossem as ordens de cavaleiro do seu planeta natal de Caliban Lionel Johnson ficou notório por sua liderança e habilidade de combate mas foi considerado muito estoico para sequer ser cogitado para a honra de mestre da guerra e quando Horus foi eleito para tal título tanto Lionel quanto Limonrass ficaram cínicos mas aceitaram a promoção do seu irmão já que eles viam Horus como o filho favorito do imperador perturável diga-lhes que a ruína chegou ao mundo deles morte desespero e guerra vermelha diga-lhes que suas esperanças e orgulho não deram em nada diga a eles que seus sussurros vazios caem em ouvidos surdos seus deuses estão mortos a razão humana os matou diga-lhes que os anjos da morte chegaram diga-lhes que nada pode salvá-los agora primarca da quarta legião os corpse grinders os moedores de cadáveres youtuber youtuber não 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 diz só nome que foi renomeada para iron warriors os guerreiros de ferro descoberto no ano 849 do milênio 30 planeta olímpia começo da vida quando perturabo caiu em olímpia ele ficou pelo menos um ano inteiro sobrevivendo sozinho e virou um andarilho que ficou conhecido por derrotar monstros lendários ele foi encontrado por humanos enquanto subia uma montanha embaixo de uma das maiores cidades do planeta chamada Locos 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 L-O-C-H-O-S alguma coisa os guardas que os encontraram perceberam que não era uma criança normal e o levaram até o tirano que comandava a cidade chamado Damakos que ficou intrigado com a criança mas o tratou como se fosse da família e rapidamente foi possível perceber o elevado intelecto dessa criança e a habilidade com que qualquer coisa que ele tenha a ver com arquitetura e artes de debate político até mesmo no combate físico o Perturabo foi um trunfo usado mais de uma vez para que Locos fizesse acordos e alianças com outras cidades para aumentar seu domínio uma coisa interessante sobre o Perturabo em si é que assim como os outros primarcas ele tem uma habilidade única a dele é a de absorver conhecimento instantaneamente então se você ensinar matemática básica para ele ele vai aprender na mesma hora se você ensinar cálculo ele aprende na mesma hora tudo ele aprende na mesma hora por isso ele tem esse intelecto tão 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 grande e dá pra imaginar como que isso iria ficar completamente sem graça depois de um tempo imagina só você não vai ter aquela sensação de estar aprendendo algo novo porque depois de um tempo tu vai saber tudo e foi assim que o Perturabo ficou alguém amargo porque sabia tudo Perturabo escolheu o seu nome e todos pensavam que seria de um antigo herói ou algo similar mas não seu nome é de um título que era dado a alguém que possuía habilidades únicas algo que Perturabo sabia era de que ele não era algo natural nem mesmo que era desse mundo em que vivia ele sabia que havia sido feito artificialmente e não gerado e algo que ele detestava desde pequeno era o conceito de religião e acreditava que a única coisa que valia a pena se dedicar era com a ciência e a razão Perturabo foi uma criança amarga que nunca retribuía nenhum tipo de afeto recebido nem por seu pai nem por ninguém e mesmo assim Damakos sempre queria passar um tempo com esse seu novo filho mas alguém que ele gostava da presença era sua irmã Califane Perturabo não queria saber de guerra ele só queria ficar na sua torre desenhando e montando coisas de sua imaginação mas seu pai após muito insistir o fez lutar em uma guerra mas Perturabo sendo ele mesmo levou as coisas ao extremo e decidiu vencer todas as guerras do planeta inventando máquinas e táticas que nunca haviam sido vistas em Olímpia rapidamente ele ficou conhecido como um sanguinário senhor da guerra e ninguém tentaria se opor a ele quando o imperador chegou em Olímpia Perturabo imediatamente se submeteu a ele e saiu do planeta deixando um certo vácuo no poder outra coisa o intelecto do Perturabo não se estende apenas ao conhecimento que ele adquire agora o Perturabo é dito como sempre tendo sabido da sua origem ele lembra do momento da sua concepção ele lembra de absolutamente tudo aí é um saco Perturabo na grande cruzada Perturabo ficou um bom tempo junto do Magnus quando ele se uniu ao Império e ficou anos tentando descobrir os muitos segredos da humanidade e do seu passado por meio de invenções e de vários trabalhos foi dito também que dentre os filhos do imperador Perturabo era o que tinha mais conhecimento tecnológico e científico e isso tem um motivo né a dádiva dele é a de conseguir aprender tudo sobre qualquer coisa instantaneamente sim e por mais que isso seja uma dádiva veio com um preço caro a alegria da descoberta não existia para Perturabo ele conhecia tudo sobre tudo e isso era extremamente chato e desconcertante ah, ele também tinha o poder de ver o Eye of Terror em todo momento o que nunca é uma boa ideia ao tomar o comando da sua legião ele percebeu que eles tinham falhado algumas vezes em alguns aspectos e ele resolveu, como todo bom pai punir eles como? decimação fazendo com que todos se matassem isso fez com que um em cada dez Space Marines da sua legião fosse morto mas foi dito que isso era necessário para que apenas os melhores ficassem sei existe treinamento também, seu palhaço Perturabo ficaria conhecido como sendo brutal e sem misericórdia por ninguém uma campanha emblemática para Perturabo foi conhecida como Sartrada Deeps onde ele e sua legião lutaram contra uma espécie de alienígenas conhecido como os Rudd que tinham poderes de manipulação temporal e se provaram ser um verdadeiro desafio para os Space Marines e para o seu Primark com projéteis se desfazendo no meio de suas trajetórias soldados envelhecendo séculos apenas por estarem perto de um desses aliens a batalha foi apenas vencida quando Perturabo conseguiu inventar um campo de Stazen que negava a maior parte das habilidades do Sartre isso deixou os Zinos em pânico e os forçou a fugir mas não sem antes eles deixarem os Iron Warriors devastados com a derrota A dor é uma ilusão dos sentidos o medo é uma ilusão da mente além disso, apenas a morte espera como juiz silencioso de tudo primarca dos Dusk Raiders os Incursores Crepusculares que serão renomeados para Death Guard a Guarda da Morte eu acho que o outro nome era mais da hora mas enfim esses são a 14ª Legião descoberto no ano 854 do milênio 30 no planeta Barbaros Começo da Vida Quando Mortarion caiu em Barbaros ele se encontrava no meio de um campo de batalha recém terminado em uma planície vasta cheia de cadáveres por quilômetros esse planeta tem uma peculiaridade ele era coberto por uma neblina venenosa em toda sua superfície que por mais estranho que pareça a parte menos tóxica é a superfície e a mais tóxica o alto de montanhas com os nobres sobrevivendo e prosperando nos topos das montanhas mais altas e com o povo vivendo com condições subhumanas até mesmo para 40k quem encontrou Mortarion foi o nobre mais poderoso do planeta que estava nessa batalha que havia acabado de terminar e ele tinha sido vitorioso mas enquanto celebrava ele escutou o choro de uma criança e por um dia inteiro ele andou pelo campo de batalha procurando pela origem desse choro não parando até encontrar ele até pensou em matar a criança mas percebeu que nenhum humano conseguiria chorar tão alto por um tempo tão longo quando o lord encontrou a criança ele a adotou de imediato visto que era algo que ele queria já fazia um tempo e que não conseguia por causa de um certo poder vindo do warp então a criança foi nomeada Mortarion a criança da morte o senhor da guerra testou as capacidades de seu filho recém adotado a resistir ao veneno da névoa que estava entranhada em bárbaros e enquanto isso ele fez duas coisas ergueu uma gigante parede de ferro ao redor da sua fortaleza e moveu essa fortaleza de lugar com medo de Mortarion um dia querer tomar o trono para ele algo que convenhamos todos sabemos que é bem possível mas algo que vai contra esse pensamento dele é que ele mesmo treinou Mortarion e ensinou tudo o que ele sabia sobre guerras e não demorou muito para a criança estar na frente de batalha lutando contra os exércitos de outros senhores da guerra que iam desde soldados mortos vivos até forças demoníacas mas Mortarion continuava humano acima de tudo e sempre foi curioso por saber das pessoas que viviam nas camadas mais baixas da névoa ele após conseguir ver humanos capturados sendo arrastados para torturas e experimentos Mortarion fugiu montanha abaixo sob a ameaça de seu pai de que se um dia ele retornasse iria ser morto conforme Mortarion agora jurado de morte por seu pai descia a montanha ele percebeu que encontrou seu verdadeiro povo ele conseguiu respirar e sentiu o cheiro de comida pela primeira vez ouviu pessoas rirem viu pessoas vivendo e isso enfureceu Mortarion o qual jurou levar todos os senhores de guerra à justiça e liberar o povo de seus opressores sua aceitação pelo povo não foi das melhores não ele era visto como mais um monstro das partes altas do planeta algo que a sua aparência não ajudava nem um pouco a esconder mas mesmo assim com sua aparência literalmente cadavérica ele foi ajudando o povo com as suas colheitas e se provando um membro ativo da sociedade mas o dia que provou de uma vez por todas para os aldeões o valor de Mortarion foi quando um senhor de guerra veio para a vila arrastar humanos para mais experimentos e o Mortarion não o deixou barato ele foi para cima do senhor de guerra com uma foice imensa de duas mãos e quando o cara saiu correndo para tentar fugir o Mortarion basicamente deu uma surprise motherfucker entrucidou cara agora sim o Mortarion conseguiu ser bem visto com os cidadões se prostrando agora leais a ele o Mortarion então passou todo o seu conhecimento sobre guerras e de como guerrear e com histórias de Mortarion se espalhando cada vez mais gente começou a vir para a vila para aprender e se unir a nosso futuro Primark e os ensinamentos dele espalhavam de uma forma que as vilas viraram fortalezas inteiras em um tempo nunca visto antes com seus moradores virando defensores muito efetivos com o Mortarion até indo de vila em vila para ensinar e defender os locais se necessários mas ele nunca perdeu o foco ele sempre quis se vingar do seu pai adotivo mas a névoa pestilenta não permitia que uma dos normais subissem as montanhas para o ataque o Primark contratava os guerreiros mais fortes e resistentes de cada vila que ele passava ele treinou cada um pessoalmente e fez com que simples artesões se tornassem ferreiros dos mais habilidosos conseguindo até mesmo fabricar um equipamento de filtragem de ar para os seus guerreiros a cada batalha Mortarion e sua guarda da morte como eles ficaram conhecidos foram subindo cada vez mais na montanha adentrando mais e mais na névoa venenosa e pela primeira vez na história do planeta os humanos conseguiram tal façanha derrotando leva atrás de leva de guerreiros inimigos com Mortarion também melhorando cada vez mais o dispositivo de filtração de ar para que eles conseguissem subir cada vez mais ele além disso percebeu que a exposição à névoa os tornou mais resistentes algo que poderia se provar útil para sua futura vingança então o dia chegou após centenas de batalhas e guerras sobrou apenas uma mansão a qual Mortarion conhecia bem até demais a do seu pai adotivo mas antes de ir até lá ele ficou sabendo de um estranho que havia chegado com promessas de salvação e glória o que fez que o Mortarion ficasse com raiva pois a batalha final finalmente iria acontecer e ele não queria dividir essa glória com mais ninguém quando o primarca foi confrontar o estranho viu um cara bronzeado lindo e com um corpo escultural que o desafiou a tomar a última mansão sozinho e se Mortarion falhasse sem precisar de ajuda nenhuma o estranho seria então o seu mestre para sempre Mortarion prontamente aceitou o desafio e subiu a montanha com fúria em cada passada acumulada por anos subiu mais alto do que nunca ignorando as toxinas cada vez mais presentes e quando o embate entre pai e filho começou foi bem curto as próprias mangueiras e vários aparatos na roupa de Mortarion começaram a corroer e se desfazer e o primarca não conseguia respirar em um ambiente tão tóxico e fedido que nem uma convenção de Warhammer mesmo mas enfim a última coisa que ele viu foi o senhor de guerra caminhando em sua direção pronto para matá-lo mas para surpresa de um total de duas pessoas mortarion e seu pai adotivo o estranho interveio se colocou entre os dois e facilmente matou o senhor da guerra com um único movimento de sua espada quando Mortarion se recuperou ele se viu obrigado a se prostrar ao estranho e foi apenas aí que ele se revelou seu imperador da humanidade e pai de Mortarion Mortarion na grande cruzada é dito que Mortarion levou para sua legião uma de suas qualidades sua vontade implacável de ganhar com cada Space Marine seu seguindo isso à risca seus únicos dois outros amigos entre seus irmãos eram Horus e Conrad Kurs e sanguíneos ok ele não era amigo de sanguíneos mas também não detestava porque ninguém em sã consciência seria inimigo de sanguíneos né por favor Mortarion ficou tão próximo de Horus que o próprio papai Smurfer Robulti Gilliman e o nosso primarca Emo Emo Super Emo Corvus Corax foram até o imperador se questionar se seu irmão ainda era leal ao império o imperador apenas falou que se Mortarion é leal a Horus então ele é leal ao imperador aí Gilliman e Corax ficaram sem argumentos e saíram do chat Mortarion também odiava Sykers e foi um dos membros mais relevantes no conselho de Nikea que baniu Sykers de todas as legiões de Space Marines e ele sempre tinha problemas com outros irmãos seus especialmente os que ele dizia que haviam tido infâncias ouvidas muito melhores que o inferno que ele viveu em Bárbaros os que ele mais gostava de tretar eram Fulgrim Jagatai Khan e Sanguíneos outra coisa que ele não gostava era de como os seus feitos durante a Grande Cruzada praticamente não eram reconhecidos algo que seu irmão Jagatai Khan compartilhava pois suas vitórias jamais seriam tão vistas pelo Império como um todo Lorgar Aurelian A fé é a alma de qualquer exército seja ele investido em religião primitiva ou verdade iluminada ela torna poderoso até o menor soldado o covarde é refeito digno e através de seu bálsamo qualquer dificuldade pode ser suportada a fé enobrece todos os mundos o soldado compromete sejam eles tão básicos ou vice ele transmite a centelha dourada do propósito transcendente primark dos imperial heralds que futuramente serão renomeados como word bearers ou os portadores da palavra ou testemunhas de Jeová estilo 4K mas ao invés de tocar a campanha da sua casa seis e meia da manhã vestidos de terno e perfume como eles estivessem conhecendo conhecer o presidente eles aparecem do nada no seu planeta armados até os dentes e gritando você já ouviu falar do Deus Imperador enquanto eles descem bala em geral explodem tudo ao seu redor e tacam fogo na porra toda eles são a 17ª legião descoberto no ano 857 no milênio 30 planeta Colchas começo da vida antes de qualquer coisa sim o Imperador o ateu que taga fogo em igreja tem um filho fanático religioso só pra deixar claro Lorgar caiu em um mundo agrícola chamado Colchas e foi adotado por uma tribo nômade de renegados conhecido como os Declinados ou The Declined e ele foi pego pessoalmente pelo líder da tribo um cara chamado Fan Morgel que nomeou a criança Lorgar que significa aquele que traz a chuva ou The Rainmaker mas você pode estar se perguntando se essa tribo é renegada é renegada da onde? Bom eles são renegados do culto que chefia o planeta inteiro conhecido como The Covenant ou a Aliança é aí que chegamos em um personagem que vai ser importantíssimo para a história seguindo adiante o nome dele Cor Farron um sacerdote exiliado do Covenant que tinha que puta que pariu eu já falei do Johnson agora eu tô falando do Covenant isso é Halo 4K mas enfim Cor Farron um sacerdote exilado do Covenant que quando se encontrou com Lorgar conseguiu sentir que o menino tinha um grande poder e estava destinado a grandes feitos e ele acreditava que ele tinha sido abençoado pelo que o Covenant acredita serem as divindades deles os chamados de os poderes ou The Powers ou os Forerunners tá, tá bom, tá bom isso foi zoeira isso é Halo nada de Forerunners mas Cor Farron prontamente matou o pai adotivo do garoto assim como a vida inteira dele e de alguma forma conseguiu convencer o garoto a segui-lo Lorgar no melhor estilo mulher de malandro aguentou por anos os abusos físicos e mentais de Cor Farron mas mesmo assim ele permaneceu forte e por anos de estudo ele chegou à conclusão de que os poderes as divindades do Covenant na verdade eram uma só conforme os anos foram passando e mesmo com os abusos recorrentes Logar sempre foi leal a Cor Farron porque né mulher de malandro mas não demorou muito para o seu pai adotivo ser superado pelo jovem Pramark que demonstrou uma habilidade comoratória além de tudo que já tinha sido visto além de ter um excelente carisma e após salvar Cor Farron em uma situação específica que é a parada mais idiota que vocês vão ouvir Cor Farron tava lá na rua abusando fisicamente do Logar os caras viram isso acharam que isso era uma puta de uma sacanagem e eles desceram a sala evada no Cor Farron o que o Logar fez ele bateu nos caras que tava batendo no cara que tava abusando ele preciso falar mais alguma coisa? preciso mas então após fazer essa pataquada aí ele foi promovido ao ranking de portador da palavra fazendo com que sua fama se espalhasse rapidamente por coaches antes que eles percebessem ele já estava libertando escravos através do planeta inteiro durante a sua juventude o Logar sempre teve as mesmas visões de que um guerreiro de armadura dourada ia descer dos céus acompanhados de um ciclope vermelho em vestes azuis e ele ficou tão fascinado com essa visão que ele saiu espalhando que o deus do planeta estava finalmente retornando mas como nem tudo são flores a galera do Covenant não ficou nem um pouco feliz que um cara de dois metros e meio de altura tava andando pelo planeta convertendo o povo inteiro nessa história de que só tem um deus e eles tentaram remover ele da equação por completo declarando que Lorgar era um herege mas quando eles foram tentar prender o Logar os seus seguidores foram e mataram todo mundo que se opôs a ele com o Covenant agora se dividindo entre os que acreditavam na velha fé e os seguidores de Logar com isso uma enorme guerra santa se iniciou que durou seis anos inteiro onde literalmente todos os habitantes do planeta tiveram que tomar um lado no fim Lorgar venceu a guerra às vezes sendo pacífico e outras chamando todo mundo de hered por não acreditarem no deus único aí ele cortava a cabeça deles e após menos de um ano da vitória de Logar uma nave gigante apareceu e pousou com o imperador e Magnus the Red o cara vermelho em vestimento azul com Lorgar reconhecendo de imediato os dois por causa das suas visões e sem pensar duas vezes ele jurou lealdade ao imperador e com isso Lorgar reestruturou completamente as crenças do planeta para ser um culto ao imperador da humanidade embora ele mesmo não aprovando essa história Logar então se uniu ao seu pai na grande cruzada sobre o comando de sua legião que inicialmente era conhecido como os Imperial Harriers ou os Arados Imperiais como a gente disse mas o Logar achou esse nome muito paia e renomeou a legião para World Bearers portadores da palavra porque como boa mulher de malandro ele deu a sua legião o título dado pelo cara que abusou fisicamente dele por anos Stonks ah e não fica por aí não o Cor Farron foi introduzido dentro da legião ele transformou o Cor Farron em um Space Marine p*** Lorgar Lorgar na grande cruzada Lorgar liderou sua legião procurando exterminar todos os traços de heresia e blasfêmia que pudesse encontrar ícones e imagens antigas juntamente a textos foram destruídos e queimados foram construídas catedrais e templos em honra ao culto ao imperador com trabalhos inteiros sendo produzidos sobre a divindade com sermões e cultos sendo criados também em algum ponto Lorgar escreveu um livro chamado Lectitio Divinitatus que dizia que o imperador deveria ser o único deus a ser adorado e esse livro viraria hoje a base de todo o culto imperial no 41º milênio é só isso é é isso aí foi isso que ele fez na grande pisada não não tem muito mais coisa não tem muito mais coisa vamos próximo jagatai kan guerreiros de tiguris irmãos da grande tribo a caça de estrelas chama vocês não estão ouvindo? a borda vermelha da batalha é a sua casa o respeito dos seus irmãos é o seu lar mergulhe no peito do inimigo com uma lâmina corte seu coração e você conhecerá a plenitude o imperador nos deu força em troca damos a ele a vitória primarca dos Star Hunters os caçadores estelares e se tornarão os White Scars os cicatrizes brancas esses são a 5ª legião descoberto no ano 865 do milênio 30 planeta mundos planos começo da vida nosso bebê primarca foi encontrado em uma planície por um líder de uma tribo nômade ele era chamado Ong Khan e viu o bebê como um presente dos deuses com fogo nos olhos e é dito que a vida do nosso primarquinha teve como seu momento mais influente a morte de seu pai por uma tribo rival nesse momento quando Jagatai era apenas um menininho ele já era o mais poderoso guerreiro de sua tribo e para vingar seu pai ele reuniu tropas cavalgou até essa vila vizinha e massacrou todos os que estavam lá não apenas os homens mas as mulheres e crianças também eu já vi isso em algum lugar e desse momento em diante ele jurou que ia acabar com todas as lutas unir seu povo e acabar com qualquer conflito e com cada uma das centenas de batalhas vencidas ele foi aumentando seu domínio e unificando cada vez mais a população em um dia de inverno quando suas tropas estavam se recolhendo Jagatai e seu pelotão foram pegos em um avalanche todos morreram menos nosso primarca obviamente porém ele foi encontrado por caçadores enviados para ter certeza que ele iria morrer resultado apenas um voltou para contar a história e com a própria cabeça em seu colo montado no cavalo ah sim esse planeta era extremamente tribal todo mundo tinha cavalo e as lutas eram basicamente na base da porrada espada e flecha com pólvora sendo descoberta apenas recentemente tecnicamente com isso o líder que rivalizava com o Khan chamado Palatine resolveu acabar com isso de uma vez por todas e decidiu levar todas as suas tropas com armaduras super pesadas para o combate porém eles não calcularam direito algumas coisas e durante a batalha ficou evidente que Palatine tinha feito a escolha mais que errada pois os tribais de Jagatai Khan eram leves e não possuíam armadura praticamente nenhuma os tornando infinitamente mais ágeis e manobráveis do que os cavaleiros pesados de Palatine o massacre foi mais que certo e Palatine retornou ainda vivo com pouquíssimas tropas após essa batalha os grandes anciões da tribo nomearam Jagatai Khan como o grande Khan de todas as terras com isso Khan começou o processo de conquistar o resto de todo o planeta dando às cidades duas escolhas ou eles se rendiam e eles viviam ou eles tentavam lutar e iam ser completamente aniquilados um dia ele chegou no palácio de Palatine e exigiu a cabeça dele uma estaca tal pedido foi prontamente atendido com o passar de 20 anos Khan havia conseguido construir o maior império do planeta mas o povo não estava tão contente após eles perceberem que não tinha mais o que conquistar a galera apenas se dispersou de novo para suas velhas tradições tribais mas o Khan estava sempre de olho e continuou controlando as tribos por meio de seus generais seis meses após isso o imperador chegou a Khan e viu na hora de que esse homem poderia ser a chave para o seu sonho de conquista e união de todos os mundos nas estrelas Jagatai não confiou totalmente no imperador ele viu através do véu de conversa do imperador e notou que o imperador poderia ser um pouco tirano mas ao mesmo tempo ele sabia que uma recusa não ia dar bom para ele então como um cara de muito bom senso Jagatai Khan decidiu aceitar a oferta do imperador e se juntar a ele na sua grande cruzada isso não significa que o Jagatai não gostava do imperador ou que não achava que o imperador fosse solução para a humanidade isso só exemplifica o quão sensato é o Jagatai porque ele viu no imperador o que o imperador é a melhor solução para a humanidade mas um ser humano uma pessoa falha uma pessoa que tem defeitos e uma pessoa que nem sempre faz as melhores escolhas achar que o imperador é um deus ou alguém perfeito que nunca vai cometer um erro não é a melhor maneira de seguir uma pessoa você segue a pessoa porque mesmo com os defeitos aquela pessoa tem um saldo positivo dessa maneira você sabe exatamente aonde você está se enfiando e você não cria ilusões na sua cabeça Jagatai Khan na grande cruzada lhe foi dado o comando da 5ª legião de Space Marines chamados de Star Hunters ou os Caçadores das Estrelas e após assimilar recrutas terrestres da sua cultura e conseguir mais recrutas vindo direto do seu planeta Jagatai conseguiu refazer todas as táticas da sua legião e enfatizava a velocidade e manobras acima de tudo e após uma batalha decisiva contra uma espécie de Zino chamado de Nephilim os quais deram tanto trabalho por Horus que eles praticamente não conseguiram vencer a legião de Jagatai Khan foi vitoriosa exterminando os Nephilim da galáxia e com isso os Star Hunters foram renomeados para White Scars ou Cicatrizes Brancas a reputação de Jagatai na cruzada era feroz e suas amizades principais eram com Horus e Magnus the Red o seu irmão menos favorito era o Fulgrim é muito melhor ser objeto de medo do que de respeito pois um é uma verdade da alma e o outro é uma ilusão da mente primarca das crianças da noite que serão renomeados para Night Lords os senhores da noite esses são a oitava legião descoberto no ano 896 do milênio 30 Planeta Nostramo Começo da Vida Conrad caiu em um planeta de eterna escuridão chamado Nostramo o qual era um mundo de mineração rico em adamantium mas ironicamente a maior parte da população vivia em extrema pobreza trabalhando até morrerem apenas para fazerem os ricos ficarem mais ricos as taxas de crimes eram tão altas que nem eram colocadas em blocos de dados mais as taxas de suicídio eram tão altas mas tão altas que era a causa de morte que estava em primeiro lugar e era isso que mantinha a população estável sem entrar em estágio de superpopulação ao contrário de outros primarcas Conrad não seria adotado ou levado a alguma família ele teve que crescer por si e ficou por sua infância praticamente inteira sobrevivendo de seu modo se alimentando de animais de rua e a particularidade de Conrad Kurz eram suas visões desde sempre Kurz tinha visões sobre sua morte e sobre tudo ao seu redor o que o deixava bem abalado psicologicamente durante a infância e juventude ele perseguia e matava pessoas mas não qualquer pessoa criminosos e corruptos da sociedade mas como um bom vigilante ele começou pequeno parando roubos nas ruas interrompendo atos maldosos mas por Nostramos ser Nostramos as coisas aceleraram de uma forma sinistra ele começou a caçar qualquer um que ele julgava ser transgressor de alguma lei primeiro corruptos líderes da cidade sumiram assim como opositores de Conrad criminosos começaram a desaparecer também mas seus corpos todos começaram a reaparecer e um a um foram sendo expostos dilacerados cortados como gado amarrados e pendurados em janelas em portões em pontes em todo lugar partes de corpos foram encontradas entupindo drenos de água e outros foram tão deformados que foi impossível de serem reconhecidos e com um ano as taxas de crime de Nostramos caíram para zero e não foi próximo de zero foi literalmente zero não havia mais crime pois se alguém fizesse qualquer coisa de errado o Batman quer dizer o Night Haunter o Assombrador Noturno iria vir e te matar mães ameaçavam seus filhos com tais histórias ah algo que o Curse considerava crime também é o suicídio com uma história em particular chamando a atenção teve uma mulher que estava sozinha em seu quarto e tentou se suicidar mas o Curse apareceu e salvou ela mas como o suicídio era crime ele torturou e matou a garota vamos 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 concordar aqui que ele não bate muito bem na cabeça vamos deixar por aí Curse finalmente viu esperança para Nostromo um dia ele apareceu para os líderes do planeta que sobreviveram sua matança e foi proclamado o primeiro monarca de Nostromo até ficou conhecido como alguém calmo e regulado pelo menos até eu vi que um crime estava sendo cometido nessa hora Conrad é ele é o Batman de 4K eu sei todo mundo conhece essa piada mas é porque é verdade ele é o Batman ao contrário em vez de não matar ele só mata pouco tempo após Curse começar o seu reinado o Imperador apareceu e esse evento já tinha sido profetizado por sábios de Nostromo como um evento que traria a destruição do planeta saindo da nave estavam o Imperador Fulgrim Ferus Banas Rogodorn e Logar os pobres habitantes de Nostromo estavam acostumados a sempre ser noite no planeta e eles nem conseguiam olhar direito para o Imperador por causa de toda sua radiança Curse estava pronto para receber essas pessoas que haviam pousado no planeta mas conforme eles se aproximaram Curse se sentiu mal e teve uma visão tão forte e terrível que ele tentou ali mesmo arrancar os seus olhos enquanto gritava de agonia mas o Imperador parou ele Conrad olhou então para o Imperador e para os seus irmãos e é dito que ele viu os destinos tristes e sombrios de cada um deles assim como as suas mortes ele olhou para o seu pai e um diálogo ocorreu com Curse falando que ele sabia muito bem o que o Imperador queria com ele Conrad Curse na Grande Cruzada é dito que quando Curse assumiu o controle de sua legião por mais feio e horripilante que ele fosse de olhar ele ainda era um líder com um bom senso de justiça e foi tutelado pessoalmente por Fulgram sobre as doutrinas dos Space Marines Conrad porém nunca parou de ter horríveis visões sobre o futuro de todos ao seu redor embora sua legião fosse muito boa no combate uma coisa que ficou aparente a cada mundo conquistado era de que seus métodos poderiam ser um pouco diferentes primeiro que Curse incentivou seus Space Marines a adornar as suas armaduras de modo que causasse medo em seus oponentes uma tática que com certeza dava certo algo que Conrad ficou sabendo porém era de que seu mundo natal Nostramo havia caído de volta para como estava antes de sua chegada com altas taxas de crime e tudo que vai junto ele estava pegando para reforçar sua legião membros de Nostramo mas não sabia do que tinha acontecido no planeta em sua ausência e quando viu sua legião ele ficou no mínimo enojado ele passou a odiar seus Space Marines e os viu como corrompidos um dia específico que mostra os métodos mais que terroristas dos Night Lords foi quando eles tinham que dominar um planeta e ao invés de passarem meses em batalhas de guerrilhas avança retrocede pega terreno dá terreno eles foram em uma cidade começaram uma live no Insta que foi transmitida para o planeta inteiro ao mesmo tempo e nessa live eles mostraram o processo de esfolamento tortura e morte de cada um dos habitantes da cidade sem nenhuma exceção em menos de um dia o planeta inteiro estava sob o controle dos Night Lords bem se tem algo que eles não podem ser chamados é de ineficientes a relação dele com seus irmãos também não era das melhores com eles não concordando com as táticas de sua legião em especial Rogodorn e Vulcan mas mesmo com essas desavenças ele não odiava nenhum de seus irmãos só não gostava muito de covos Corax mas nunca deixou muito claro o porquê os dois se pareciam em quase tudo ambos eram extremamente pálidos ambos eram emo pra caramba ambos tinham o mesmo corte de cabelo ambos eram trevosos ambos tinham até mesmo algumas das mesmas táticas de combate até mesmo eram parecidos se comparar suas infâncias mas enquanto o Curse virou o Batman do Thomas Wayne Corax era o Robin Hood Angron Monumentos são poeira contos apenas palavras logo esquecidos mas sangue sangue é para sempre Primark dos Warhounds que se tornarão os World Eaters devoradores de mundo eles são a 12ª legião Angron foi descoberto no ano 899 no milênio 30 Planeta Nasiria Começo da Vida A cápsula de Angron caiu no mundo civilizado de Nasiria que fica bem longe da terra ele caiu em montanhas gélidas ele quando criança foi atacado por um grupo de Eldar mandados especificamente para matá-lo tudo isso porque um Farseer um Eldar que vê o futuro disse que Angron tem uma possibilidade muito grande de se tornar um príncipe demoníaco claro que eles subestimaram o alvo deles por ser uma criança e foram mortos por Angron mas o problema é Angron por mais que seja um Primark era ainda uma criança e matar esse grupo de Eldar foi muito difícil para o corpo dele isso fez com que facilitasse a vida dos escravizadores que o encontraram rodeados de corpos por causa dessa briga que ele teve com os Eldar ele não teve força suficiente para derrotar os escravizadores que o capturaram mais uma vez Eldar fazendo merda em Warhammer 40k se os caras não tivessem aparecido Angron provavelmente teria encontrado uma família legal para cuidar dele mas não ele foi capturado por um pessoal que deseja escravizá-lo muito bem muito muito bem 10 para vocês o pequeno Angron então foi levado ao líder do planeta e jogado em uma arena com centenas de escravos rodeados por espectadores a arena tinha um objetivo no meio similar a uma pirâmide era um ziggurat e a arena começou a ser preenchida de ácido e Angron não teve outra escolha a não ser matar cada um dos outros que estavam ao seu redor para sobreviver e para o deleite sádico das pessoas assistindo a criança chorou nessa hora pela última vez e foi nomeado Angron Talker que significa criança da montanha propriedade da casa Talker vocês não tem ideia do nó no estômago que me dá ler esse texto eu tenho um filho e tipo assim quando você tem quando você tem criança quando você ganha seu primeiro filho ou você tem outros filhos não tem nada mais triste do que uma criança pequena chorando eles não entendem do mundo eles não sabem processar as coisas que acontecem no mundo normal então quando eles choram é tristeza sem fim eles se sentem sozinhos completamente devastados é a pior coisa que uma criança pode sentir é se sentir sozinha se sentir desesperada então cara eu falo pra vocês dá uma raiva desgraçada e mesmo sendo um universo fictício criança nenhuma merece o que aconteceu com esse cara Angron então construiu sua fama como gladiador se tornando um dos favoritos da arena ele não tinha um pai adotivo a coisa mais próxima disso era um outro gladiador chamado Oeno Maus que após uma batalha épica junto com Angron foi ordenado a lutar contra ele até a morte o Primark se recusou ele então foi capturado e levado pra fazer uma cirurgia que seria a implantação do Butcher's Nails ou os pregos do açougueiro que são dispositivos que se conectam diretamente ao seu cérebro e te infringem dor muita dor a não ser que você sinta um sentimento específico esse sentimento a raiva e infelizmente sem nem conseguir pensar Angron avançou contra o seu amigo após o implante e ao voltar a si percebeu o que tinha feito e gritou violentamente por dias sem parar uma outra tragédia causada pela instalação dos Butcher's Nails no Angron foi a perda do seu poder de Primark o Angron tinha um poder muito específico e muito necessário ele tinha o poder de remover a dor e o sofrimento dos outros e transferi-la para si mesmo assim aliviando a dor dos seus companheiros mas a implantação dos pregos destruiu essa parte dele não somente essa parte dele porque os pregos foram feitos para o cérebro de humanos normais eles eram um dispositivo criado durante a era da tecnologia mas o cérebro do Angron não é um cérebro de um humano normal ele é um Primark e para fazer os pregos encaixarem no cérebro do Angron partes do seu cérebro foram removidas e os pregos foram colocados de maneira forçada na cabeça do Angron mas isso por pior que seja também foi a gota d'água para o Angron após o que aconteceu ele formou uma rebelião de escravos e gladiadores eles então conseguiram fugir para as montanhas onde viveram em segurança por anos as cidades enviaram exércitos inteiros para destruir Angron seus aliados mas nada nem chegava perto de conseguir porém como eles estão basicamente presos em montanhas eles não têm comida e ele vê cada dia seus soldados ficando cada vez mais famintos aí ele teve a brilhante ideia de dar para eles o seu próprio sangue visto que ele é um Primark o sangue dele é reposto muito mais rápido do que um humano normal e quando uma batalha que iria definir o destino de todos ali estava para começar as forças do imperador chegam no meio da treta toda com o imperador se teletransportando para a frente do Angron juntamente de alguns dos nossos banana boys preferidos os adeptos custodes o imperador então prometeu a Angron uma legião de soldados feitos a sua imagem com muito poder e com tempo de vida que ultrapassaria qualquer mero homem mas para a surpresa do imperador Angron olhou no fundo dos olhos do imperador e disse não, obrigado estou de boa Angron escolheu morrer com seus companheiros nessa batalha a se juntar ao semideus bronzeado de armadura dourada que estava oferecendo para ele basicamente glória eterna o imperador então relutante retornou para seu cruzador na órbita e quando a batalha estava prestes para começar ele teletransportou Angron também e da nave ele assistiu seus irmãos e irmãs serem mortos rapidamente e com raiva Angron foi e matou um custode só porque sim até ser forçado a parar por um ataque psíquico do imperador quando Angron perguntou porque ele não nos ajudou na batalha o imperador apenas respondeu com eu não ligo para um tirano acabando com uma mísera revolta de escravos em um planeta longínquo Angron disse que ele havia morrido em luz séria e que agora era apenas um fantasma com o imperador respondendo que um fantasma era tudo que ele precisava para seus planos antes que Angron pudesse responder ao imperador ele foi teleportado para uma nave que continha sua legião que na época era chamada de os warhounds os cães de guerra o primarca inicialmente se recusou a ter qualquer contato com sua legião e quando os capitães iam conversar com ele eram todos facilmente e brutalmente mortos eventualmente um deles foi esperto e fez com que Angron conversasse com ele sobre os rituais e experiências dos gladiadores do planeta natal vendo como se conectavam com a cultura dos próprios warhounds Angron na grande cruzada após se convencer de seu valor Angron finalmente tomou controle da sua legião e renomeou eles para World Eaters os devoradores de mundos porém digamos que ele não era o melhor dos líderes forçando todos os seus space marines a passarem pela mesma cirurgia que ele passou a implementação dos pregos do açougueiro onde uma boa parte não conseguiu sobreviver não conseguir sobreviver era algo bem comum sob o comando do Angron mesmo com isso ele ainda não reconheceu verdadeiramente uma boa parte de sua legião então um dia ele simplesmente picou a mula e os abandonou sem deixar nenhum rastro dois anos de procura eles passaram dois anos procurando ele até um dos soldados o encontrou num mundo agrícola vivendo como um selvagem apenas querendo um oponente que pudesse finalmente acabar com todo o sofrimento dele o soldado então mexeu com o emocional do Primark falando que seus companheiros gladiadores não iam gostar de ver o nesse estado e assim Angron retornou para sua legião prometendo dessa vez que iria tentar liderar melhor os seus soldados Corvus Corax O primeiro axioma da vitória é estar diferente de onde o seu inimigo deseja que você esteja O primeiro axioma da furtividade é estar diferente de onde o inimigo acredita que você esteja O primeiro axioma da liberdade é que a justiça sem força é impotente Força sem justiça é tirania Primark da 19ª legião que ganhará posteriormente o nome de Raven Guard Guarda Corvina descoberto no ano 922 do milênio 30 planeta Deliverance Começo da vida Nosso pequeno Primark caiu em um planeta chamado Lycax que depois seria renomeado para Deliverance e que na verdade é uma lua mas calma calma a gente vai chegar lá Essa lua era para onde os criminosos prisioneiros ou pessoas que iam contra o governo do planeta Kyavar eram mandados Kyavar era o planeta onde Deliverance orbitava Uma garota escrava encontrou a criança pálida e resolveu que iria ficar com ele para cima Ele foi nomeado Corax que significa aquele que liberta ou em inglês The Deliverer Ele foi mantido escondido dos mestres dos escravos e foi treinado em várias habilidades e táticas que acreditavam que um líder precisava Sua maturação extremamente rápida basicamente fez com que todos os escravos que sabiam de sua existência acreditassem que ele definitivamente era o salvador deles Ele rapidamente colocou seu conhecimento tático para ser testado organizando esquadrões e promovendo quem ele achava digno Sua principal tática era a guerra psicológica contra os senhores dos escravos por meio de uso de revoltas greves e afins Isso também serviu para reunir reforços cada vez mais numerosos o que por sua vez enfraqueceu os guardas que tinham que lidar com tudo isso E quando foi a hora certa atacaram todos os pontos estratégicos possíveis e mataram todas da força de defesa do planeta que não é planeta que é uma lua E quando os governantes do planeta Kiavar atacaram a lua que nosso pequeno primarca tomou para si eles estavam preparados e após táticas de guerrilha emboscadas e muita sabotagem Korax e suas tropas conseguiram atacar diretamente o planeta destruindo suas cinco maiores cidades com o uso de bombas para mineração que era o equivalente a bombas nucleares Por causa dessa vitória a lua de Liqueos foi renomeada Deliverance que em português seria algo como Libertação Corvus Corex na Grande Cruzada É dito que quando o Imperador chegou na lua ele ficou um dia e uma noite com seu filho Após isso ele foi colocado sob o comando da legião Ravengard ou Guarda Corvina Não se sabe muito sobre a conversa de Corvus com o Imperador O que sabemos é que uma condição de Korax foi a de que o Imperador iria auxiliar na pacificação do sistema de Kiavar Pouco tempo após isso os adeptos mecânicos chegaram no planeta e começaram fortes reformas para beneficiar o Império Durante a Cruzada as táticas de Corvus Corex eram de infiltração sabotagem ataques relâmpagos coisas assim no famoso Stealth ou o quanto dá para ser Stealth quando você veste uma armadura que pesa mais de uma tonelada e está equipado com uma mochila jato que basicamente faz tanto barulho quanto um avião em velocidade supersônica Ele estava na maior parte do tempo sob as ordens de Horus embora os dois não se gostassem tanto com Corvus quase sempre tendo alguma objeção às ordens de seu irmão mais velho Outra coisa que Corvus não gostava eram de alguns de seus Space Marines os quais vinham da Terra Ele basicamente só gostava dos que vinham do seu próprio planeta natal sistema natal e com frequência ele mandava batalhões inteiros de Space Marines de sua legião que vinham da Terra para lugares inóspitos onde não tinha praticamente nada sem falar que esses Marines comumente iriam fazer táticas terroristas que lembraram ele muito das táticas que os Marines e seu irmão Conrad Kurz faziam e disso ele não gostava nem um pouco Corvus queria que sua legião fosse uma força do bem feita para libertar pessoas da opressão e as comparações entre ele e Kurz aconteciam o tempo todo com os dois se odiando por causa disso sim os dois se odiavam por causa de fofoca basicamente mas enquanto o Kurz ia para cima e dizimava milhares brutalmente Corvus Correx era mais contido e preferia combates mais práticos aquele que esteve aqui mas todo mundo esqueceu se eu te pegar falando dele vai dar bad para você ok finalmente chegamos aqui onde deveria estar o décimo primeiro para Mark só que como vocês podem ver ele não está aqui supostamente ele foi encontrado no ano 927 do milênio 30 bem tarde relativamente falando se considerar os outros e outra coisa é que ele está basicamente confirmado que ele está vivo ok falar que ele está basicamente confirmado é forçar um pouco a barra então vou dar um contexto aqui para isso tenho que falar um pouquinho sobre a divisão dos adeptos custodes conhecidos como shadow keepers os quais tem o único trabalho de vigiar um local que fica embaixo do grande palácio do imperador esse lugar contém o que são chamadas de dark cells ou celas escuras onde estão presas as coisas que variam desde objetos a criaturas abomináveis e nenhuma dessas coisas tem uma descrição muito boa mas no geral coloquem na cabeça se está dentro dessa cela é porque o próprio imperador acha que é perigoso demais para não estar na cela para você ter uma ideia do tipo de coisa que está lá as coisas tem nomes tipo o maior dentre os seis desejos o amuleto de tribe light eat that craves ou aquilo que anseia wesley safadão fanta uva entre outras coisas abomináveis e o que faz dar asas a teoria de que o primark número 11 ainda está vivo é que ele está possivelmente preso dentro das dark cells com o nome de subject 11 ou indivíduo 11 então até não ter nada confirmado para mim pelo menos subject 11 é o primark número 11 mas até isso ser realmente confirmado vamos para o nosso último primark ou últimos primarks é eles mesmos eu sou aquele que guarda segredos alfários omegon alfários e omegon alfários ou omegon primarca dos primarcas dos da alfa legion legião alfa essa é a vigésima legião descoberto no ano descobertos no ano 981 do milênio 30 planeta terra e desconhecido bar sabor ok antes de mais nada o primarca número 20 alfários não pode ser confiado a frase que literalmente inicia o livro dele é essa é a minha história e todas as histórias são mentiras então abordar ele vai ser no mínimo confuso tanto que o pouco que temos tem uma parte que foi escrita por um inquisidor que depois foi descoberto que a legião 20 a alfa legion mexeu com a cabeça dele então não tem como saber se o que ele falou é verdade ou não e ainda tem a teoria de que na verdade não teve inquisidor nenhum dando nada sobre alfários e que na verdade era tudo um plano da alfa legion de plantar informação falsa sobre alfa legion mas ok vamos então começar com o que a gente acha ser a história verdadeira de alfários começo da vida vamos então ao que o nosso próprio primarca nos conta alfários diz que na verdade ele não foi o último primarca a ser encontrado mas sim o primeiro pois ele mesmo diz que cresceu no próprio planeta terra e que foi encontrado pelo próprio imperador e por mal cador também e ambos cuidaram e ensinaram ele tudo o que ele sabe e algo que ele aprendeu desde pequeno é a importância do todo antes do indivíduo aprendeu sobre segredos e necessidades e por todo esse tempo alfários foi mantido em segredo encontrados um dos primeiros grandes atos de alfários foi se disfarçar como um space marine comum e testar a segurança dos custodes na tentativa de assassinar o imperador sim alfários tentou matar o imperador e o processo foi todo tão meticuloso e bem arquitetado que dá até preguiça de explicar mas vamos lá foi mais ou menos assim ele encurralou e matou um custodes na mão aí vestiu a armadura dele e pegou sua lança que lembrem tem uma bolter na ponta ele então subiu até uma posição alta no castelo e posicionou a lança no local exato de onde seria possível acertar a cabeça do imperador ele programou a carga para um determinado horário então foi desceu tirou a armadura e se escondeu obviamente falhou mas foi bem arquitetado vamos lá foi bem arquitetado e ninguém nunca descobriu como ele conseguiu fazer isso sem sequer desconfiarem alfarios também diz que estava presente nas várias conquistas e descobertas dos seus irmãos ao lado do imperador é dito que ele estava disfarçado de um space marine quando o imperador confrontou o lionel johnson mas aí você pode estar se perguntando como ele consegue fazer isso bem a peculiaridade do alfarios é que ele consegue se disfarçar igual ao imperador então ele pode aparecer como uma pessoa normal conseguia liderar a sua legião conhecida na época como shadow legion ou a legião das sombras ou a legião sombria e ela atuava em missões de filtração sabotagem e sim tanto ele quanto a sua legião eram um segredo um dia ele até se revelou para lionel johnson mas não como um primark apenas como alguém querendo ajudar em uma das campanhas esse dia foi muito estranho e um dia durante uma das dirigiu para o remoto mundo de bar savor onde após uma árdua batalha alphyrus encontrou finalmente o que estava perdido há muito tempo seu irmão gêmeo idêntico o megan sim esse tempo todo ele tinha um irmão gêmeo mas aí vocês podem ter se questionado então quer dizer que todo esse tempo eram 21 primarks não 20 mas calma calma que eu vou te explicar lembram que os deuses do caos tiraram os baby primarks da terra e espalharam os moleques pela galáxia então algo deu muito errado quando o alphyrus foi puxado e aparentemente ele foi dividido entre dois seres alphyrus e omegan por isso que ele era o menor de todos seus irmãos e nem de longe era tão forte quando eles também quando os dois se reencontraram era como se finalmente eles se sentissem completos como se as suas almas finalmente fossem uma e aqui começa o troca a troca que eles tanto amam fazer nesse ponto eles decidiram finalmente se revelar oficialmente para o império mas eles não sabiam nem se o próprio imperador sabia da existência do omegan então o que eles iam fazer eles iriam se revelar como apenas um o outro ia ficar na surdina então eles orquestraram toda a revelação deles que seria o seguinte omegon iria invadir a nave de horus e falar com ele só que ele iria se identificar como alpharius enquanto isso alpharius estaria você sabe lá onde foi dito que horus ficou com esse alpharius que na verdade era o omegon por alguns meses antes de levar ele para terra para se encontrar com o imperador e durante esse tempo os dois irmãos se conectaram bastante e ele nunca revelou seu planeta de origem não importava quantos planetas horus mostrasse para alpharius alpharius e omegon na grande cruzada um dia alpharius finalmente foi para a terra e se encontrou com o imperador e foi feita uma grande celebração porém como isso tudo foi basicamente no meio da grande cruzada eles não tiveram muito tempo de comemorar e rapidamente alpharius tomou o controle da sua legião a vigésima que foi renomeada de alfa legion ou legião alfa suas táticas eram únicas e bem diferentes de seus outros irmãos com alpharius ou omegon fazendo uso da enganação e sabotagem em níveis e modos alarmantes os quais fizeram até mesmo seus irmãos os quando gilliman o primarca dos ultramarines falou que a alfa legion nunca ia ter um histórico de batalhas como os ultramarines e seus métodos também foram duramente criticados por seu outro irmão rogo dorn primarca dos imperial fists e as críticas que foram feitas grudam feito chiclete no cabelo inexistente de alpharius ou omegon e ele passou a treinar melhor seus space marines com mais táticas mais técnicas tanto sutis quanto poderosas tão letais quanto invisíveis planos cada vez mais elaborados e confusos para alguém de fora mas que fazia total sentido a alguém da sua própria legião E galera é isso aí após esse juggernaut de episódio vamos parar por aqui porque teve muita coisa para absorver falamos de todos os primarks e falamos da importância deles na grande cruzada mas o sucesso do imperador e dos seus filhos não vai passar despercebido e os seus maiores inimigos tem um plano para destruir tudo que o imperador construiu mas isso galera é assunto para o próximo episódio não se esqueçam de deixar o seu like seu comentário sua sugestão se ajuda muito o canal compartilhem esse vídeo com todo mundo não deixem de acompanhar a busca cada vez melhor e se você ainda não assistiu a série explicando Halo demorou para começar a assistir eu e o Ruivo preparamos um episódio muito especial para comemorar o fim do livro Contact Harvest e eu gostaria de ver todos vocês novos membros do canal galera que chegou aqui por causa de 4K dando uma apreciada na série que me trouxe para o youtube e que me fez conhecer e virar amigo do Ruivo então vai ser uma festa muito legal gostaria de ter todos vocês na estreia junto comigo com o Ruivo considere se tornar parte dos Stormbringers e ajudar o canal a trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês nosso programa de membros cresce a cada dia e eu sou muito mas muito agradecido a nossa comunidade que a gente vem criando aqui no canal de resto eu espero que vocês fiquem bem porque eu estou indo para o Brasil depois de 4 anos sem ver a minha família mas não se preocupem pois como vocês já sabem mais vídeos irão sair durante a minha viagem beleza galera vejo vocês na próxima